Campeonato Cearense Futebol na TVC Olá, muito boa tarde pra você que está chegando aqui a nossa transmissão já já. A bola vai rolar pra Fortaleza e Ceará. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Você está vendo aí imagens da Arena Castelão. São exatamente 4 horas da tarde, às 4h40, a bola vai rolar. Nesse intervalo aí a gente vai trazendo muita informação. Os bastidores aí desse jogo, direto da Arena Castelão, também ouvindo aqui os nossos analistas. É jogo de emoção, é jogo de participação também. Estamos ao vivo pelo YouTube e você pode mandar sua participação aqui pra gente. Manda o seu recado, manda o seu comentário, diz pra gente de onde você está acompanhando a nossa transmissão. Tudo isso você acompanha aqui na nossa resenha pré-jogo. Então sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente tarde pra vocês. A gente já começa trazendo aqui alguns detalhes, né? Algumas curiosidades, porque a gente sabe, né? Clássico Rei é aquela partida, é o nosso carro-chefe aqui no estado. Clássico Rei tem aquela pegada da emoção, como eu disse agora há pouco, do nervosismo. Torcedores de Fortaleza e Ceará já estão aí, ó, tensos, esperando a bola rolar, o apito inicial, pra saber quem vai sair na frente. Lembrando que essa final é uma final de 180 minutos. Os primeiros 90 hoje e os outros 90, né? No próximo sábado, dia 6 de abril. Bom, obviamente, comigo aqui, o Homem Mal. Muito boa tarde pra você. Boa tarde. Eu lhe botei hoje num foguete, não foi? Pode dizer, rabo no foguete. Então foi um negócio sério, cara. Mas eu quero abraçar os amigos lá do Vicente Pison, que é uma escondida, a verdade é essa. Entendeu? Eu não tenho aquele negócio, aquela bússara, aquele negócio, radar que vai bater lá. Me conheceram. Homem Mal, tal, tal, tal. Você é famoso? Não, não, não é só isso, não. Não é famoso, não. Mas tem uma história de baixo vidro. Ai, meu irmão, aí já viu. Mas tá tudo bem, graças a Deus, é o nosso melhor produto. A bola vai rolar às 4h40. Isso. Vai precisar causa, hein? Mas tudo bem. É o melhor produto. Ceará numa boa, num momento, Fortaleza não bem, mas é um clássico. É um clássico. Tem time pra ganhar do Ceará? Tem. E o Ceará tem time pra ganhar do Fortaleza? Também tem. Pois vamos fazer sabe o quê? Bora. Vamos direto pra Arena Castelão. Vamos conversar lá com os nossos repórteres, o Ebert Lemos, Elmar Lima, que estão lá pra trazer todos os detalhes pra gente. Elmar, muito boa tarde pra você. Bom trabalho aí, viu? Oi, Germana. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Campeonato Cearense aqui na tela da TVC. Um boa tarde especial pro torcedor cearense que tá nos assistindo e nos assistiu o campeonato todo. Porque a TVC transmitiu os jogos de todos os times participantes do Cearense 2024. É inédito. Então, muito obrigado pela sua companhia. Mas vamos ao que interessa, que é o campo. Eu já vou pedir pro Leandro mostrar lá, ó, que os torcedores do Fortaleza já marcam presença. Hoje são maioria. E o time faz o trabalho de aquecimento agora. Agora, eu preciso dizer pra vocês que o Voivoda surpreendeu todo mundo. Mudou o esquema. Colocou jogadores que a gente não tava esperando. E traz pra esse clássico um 3-5-2 clássico. Com três zagueiros. Cinco jogadores no meio campo, sendo três deles da volância. Ou seja, trabalhando essa saída de bola. E apenas dois atacantes. Sabe por que isso? Porque o Fortaleza vem, nos últimos sete jogos, de apenas uma vitória, três empates e três derrotas. E a última delas, tá doída. Foi sofrida pro torcedor do Fortaleza. Sabe por quê? Porque o time abriu 2x0 na Copa do Nordeste, diante do Modesto Maranhão. E tomou uma virada de 3x2. Só não ficou de fora das quartas do Nordestão. Porque, enfim, o grupo do Fortaleza foi bem competente. A verdade é essa. O grupo do Ceará, o último colocado, fez mais pontos que o Fortaleza, que foi o vice no grupo dele. Então, diante de tudo isso, o Juan Pablo Voivoda traz a campo um time bem fechadinho, com aquela saída de bola. Pra gente ter noção, tô aqui com a escalação que eles mandam, entregam a gente, a assessoria. Nomes importantes, que costumam ser titulares. Pikachu, Marinho, Pochettino, Caleb. Tá todo mundo no banco. Tá no banco também duas promessas do Fortaleza. O Kevin, que chegou da seleção. E também o Matiuco. Ou seja, o que o Voivoda quer hoje é fazer um bom jogo, não tomar sustos. E levar uma vantagem pro próximo jogo, no sábado que vem. Já que o mando de campo é do Ceará no próximo jogo. Então, por isso, a torcida do Fortaleza faz muita diferença. Só pra gente entender, Germana, nós estamos hoje, hoje, no seiscentésimo, décimo quinto jogo. São seiscentos e quinze, partir com esse. Na verdade, seiscentos e quatorze, né? Essa é a de número seiscentos e quinze. E o Fortaleza tem menos vitórias do que o Ceará. Então, é um jogo que, tradicionalmente, o Ceará tem mais vitórias. E não só no Campeonato Cearense, não, tá? Se a gente dividir por campeonato, o Ceará tem mais vitórias no Campeonato Cearense. O Ceará tem mais vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A e no Nordestão. Então, assim, o Fortaleza não se apega a esse número, apesar da tradição. Quer vencer hoje e conta com o apoio da torcida, com um time que, apesar dos últimos jogos, é um time que vem unido, o Voivoda falou sobre isso na entrevista, da união desse time, da conversa que teve. E acredita que, com esse time, com essa saída de bola e essa reconstrução, esse apoio na marcação muito mais forte, vai conseguir, enfim, vencer o Ceará. Coisa que não fez esse ano. Três a três, nós vimos aqui, transmitimos na TVC, numa fase classificatória do Campeonato Cearense. E perdeu na Copa do Nordeste. Então, hoje, é tudo ou nada, mais ou menos, né? Porque são 180 minutos. A gente continua acompanhando, viu, Germana? E qualquer detalhe, a gente traz aqui, direto da beira do campo. Vai contigo. Valeu, Elmar. Já, já, a gente volta com o Ebert, trazendo aí todos os detalhes do Ceará. O Ebert, que vai acompanhar ali as informações do Ceará. O Elmar está acompanhando as informações do Fortaleza. Você que está aqui com a gente. Você está aqui com a gente? Claro. Pelo que falou aí, o Elmar, o Voivoda está com medo. Surpreendeu. E está com medo. Não, não está... Pelo esquema que foi montado. Homem mau, não polemiza uma hora dessa. Ele entra com medo, cara. Eu acho que entra com medo. Ou não quer ganhar o jogo. Depois a gente vai bater um papo com o Tom. Quando a bola rolar aí, ele vai falar deitinho. Com essa escalação, quer ganhar jogo? Nã, 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 nã. Vai, Elmar. Você é má mesmo, viu? Eu ia falar justamente sobre isso. O Voivoda, ele surpreende quando ele faz essa escalação. Como bem disse o Elmar, né? Coloca nomes importantes no banco. Seria uma forma de aproveitar a energia desses atletas no segundo tempo, por exemplo? Nós estamos, como você falou, numa decisão de 180 minutos. O segundo tempo é no próximo sábado, né? Mas não se espera em decisão para o segundo tempo, não. Né, não, Tom? Tem que jogar o meu bola lá, meu irmão. Tem que começar ganhando. E eu disse no programa, que você coordena tão bem aqui. Eu disse no programa. Ó, o time que ganhar hoje pode preparar as faixas. Que não seja... Ó, claro. Que não seja o Renilso. Ah, do Renilso. É, pois é. Porque dá uma azada lá. Mas o time que ganhar hoje pode preparar as faixas. Mas, primeiro, cada um tem a sua opinião, né? Claro, claro. Ô, Meymar, deixa eu dar uma passeada aqui. Olha, tem muita gente aqui com a gente. Passear. Passear parado, viu? É. É para você ficar parado. A gente vai passear aqui pelos torcedores que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha só, lá em Portugal, viu? Portugal? Aí, em Portugal, a Embaixada do Fortaleza, Hermes Souza, acompanhando aí a gente em Lisboa, homem mau. Aí, Lisboa. Em Lisboa, homem mau. Também aqui, ó, o Ivanildo e os amigos do Condomínio Vila Real também acompanhando aqui a transmissão da TVC e todos os detalhes aí, né? Nesse pré-jogo. Agradecer também o presidente da APCDEC, Fran Nogueira, que está aqui com a gente, também acompanhando pela TVC. Muito obrigada, presidente, por estar acompanhando a gente. Um abraço especial para a dona Osália, a Gracinha Souza, também o Idelvan Souza, todos acompanhando aqui a transmissão da TVC. agradeço a sua participação, agradeço principalmente a sua audiência. Fique com a gente aí até o final. Só quero dizer que a dona Osália, ó, do coração. Ah, sim, então, do coração também é o Fernando, é o Biridito, tudo aí do Vicente Pison, Francisco Wagner, dona Benedita, Léo e o pessoal que me ajudou a chegar lá no Matuto. Muito obrigado a todos aí pela audiência, obrigado, ó, como a TVC tem audiência. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai agora lá para o estádio para trazer as informações com o Hebert Lemos. Eu disse que o Hebert ia trazer aqui todos os detalhes do Ceará, então, Hebert, cadê você? Muito boa tarde, bom trabalho aí. Aí, chuta. Olá, Germana, muito boa tarde para você, para o Homem Mal, para o Renilson, para o Tom Alexandrino, para todo mundo. Eu vou dizer um negócio, o Homem Mal, a gente está famoso, viu? O pessoal do TVC Esporte Clube aqui, muita gente aqui no estádio chamando, cabeção, cabeção. Rapaz, eu conheci a história de um cidadão, eu até anotei o nome dele, daqui a pouco eu vou revelar aqui. Ele falou que arrumou a maior confusão com a esposa, porque o programa agora é 11h30, então, a mulher que assistiu uma coisa disse, não, eu vou assistir o TVC. Quando ele não consegue 11h30, ele assiste de noite, ou então de madrugada, ele acorda para assistir. Aí, é o TVC Esporte Clube ganhando o mundo. Vamos falar do Ceará, vamos falar do que interessa, mais um Clássico Rio e decisão. O Elmar de Lima deu uma aula aqui sobre o Fortaleza. E agora, o time do Mancini. Mancini mantém aquele mesmo time que vem jogando nos últimos jogos, um time que pegou liga, um time que pegou fogo e corpo, um time que tem a cara do treinador, que está fechado com o treinador. É o Richard no gol, o Raim Ramos na lateral, Ramon Menezes e Matheus Felipe no miolo de zaga. Matheus Bahia, lateral esquerdo. Richardson, que ressurgiu esse ano no Ceará. No meio, 10, Lucas Mugni e o Lourenço, hein? O Lourenço começou como volante, mas se descobriu na posição original dele, que é do meio para frente, camisa 97. E na frente, amigos, segura aí esse trio. Eric Pulga, Ailon e Facundo Barceló. Só lembrando também que hoje, ontem, hoje, um dia triste para a torcida do Ceará. A gente vai ter um minuto de silêncio aqui em memória do atacante preto, ex-atacante do Ceará, que acabou falecendo nas últimas horas por conta de uma infecção pulmonar. O Preto tinha 37 anos e fez parte daquele elenco do Ceará, que subiu para a Série A em 2009. O Preto sempre entrava, geralmente, no segundo tempo. O Preto também jogou pelo Horizonte, pelo Uniclinic e pelo Icasa. Ou seja, fez uma história bonita aqui no futebol cearense. Então, um minuto de silêncio hoje será em homenagem a esse jogador. Muita gente falando, infelizmente, sobre esse episódio do Preto. Voltando a falar do futebol, a gente vai torcer para um bom jogo, uma partida equilibrada. No programa ontem, a gente deu os placares aí. Eu aposto hoje numa vitória do Ceará. Fazer o quê, né? Tem que apostar. O Ceará vem mais fechado, vem mais unido, com um time mais pronto, na minha opinião. Foi voo da aposta, num esquema que ele já jogou há muito tempo, o 3-5-2. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Eu fico por aqui, jogadores se aquecendo aqui, beirando o gramado. Eu estou achando pouco torcedor hoje, viu? Não sei se o pessoal gosta de ficar tomando água com gás lá fora. E deixa para entrar faltando alguns minutos. Mas a gente vai acompanhar. Olha, quem está passando aqui, olha. Olha, Ricardo, manda um beijo para você aí, meu irmão. Até a concorrência acompanha a gente. Gente boa, eu adoro ele. É um cara espetacular, cara. Valeu, Everton. Qualquer coisa chama, viu? Todos os detalhes aqui a gente vai trazendo ao longo aqui da nossa resenha para jogo. Pelo jeito aqui que eu vi o Elmar, e até ia dar uma palavrinha com ele, não deu certo no momento. E eu vi agora o cabeção. Você viu o cabeção por aí? Apareceu na estante aqui, ok? Pelo que eu estou vendo, no esquema do Voivoda, no esquema do Dumancini, não vamos ter gol hoje, não. É tudo um com medo do outro. Está todo mundo com medo, é verdade. É verdade, meu irmão, você tem razão. E eu continuo dizendo para você. Você disse, não, mas tem outro tempo. Não, quer ganhar campeonato, começa logo hoje. É verdade. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir Voivoda e Mancini. Voivoda falou sobre essa partida, falou inclusive sobre essa escalação, a surpresa na escalação. Vamos saber o que é que pensa o treinador do Fortaleza sobre esse jogo. Sabemos que não estamos na melhor situação, mas temos um grupo forte. Temos jogadores que estão acostumados a passar bons momentos e a passar esse tipo de momentos também. Temos que o superar, são desafios para a gente, mas estamos à frente de uma final, de a primeira final. Temos que ser inteligentes, saber interpretar os momentos e fazer nossos comportamentos, que é o que temos que fazer em uma partida como esta. É isso mesmo. É o que ele disse. Entendi. Você entendeu? Bom momento, entendi. Bom momento e não bom momento. Mas esse é o pior momento da equipe do Fortaleza, para mim. É o pior momento é esse. E para mim ele estraçalhou aí, para baixo, quando escalou esse time aí para enfrentar o Ceará hoje. Para mim. Vamos ver, né, amiga? A gente está colocando tudo na conta dele. Quem manda no time, pelo menos por enquanto, na escalação, na escolha dos jogadores, é o Voivoda. Então, vamos ouvir também o que falou sobre essa partida, Wagner Mancini, técnico do Ceará. Boa tarde a todos. Eu acho que o mais importante é o volume de jogo, né? O Ceará tem feito bons jogos. É óbvio que ainda necessita de ajustes. De ajustes como qualquer equipe. Mas acho que o mais importante é que a gente está, jogo a jogo, ganhando um pouco mais de amadurecimento, evoluindo em todos os aspectos, né? Muito na parte tática, de organização. Eu acho que isso torna um time mais difícil de ser batido. Mas tem muita coisa ainda a percorrermos, a ajustarmos. Eu acho que o importante é que a gente está nessa evolução. Evolução, o Mancini destacou, evolução importante. Evolução, de fato, né? Que a gente confirma que todos os dias, de 11h30 a 1h da tarde, a gente vai fazendo as análises do desempenho das equipes, trazendo informações. E a gente confirma, né, homem mau, que de fato o Ceará vem nessa evolução. Está pronto? Não está. É o melhor time do mundo, é favorito para esse jogo, não é, pelo menos na minha opinião. Não é, assim como o Fortaleza também não é. São duas equipes fortes, como você mesmo colocou, é o nosso principal produto aqui no futebol cearense. E por isso, num momento como esse, em Clássico Rei, as camisas, elas têm o mesmo peso. Fica 50-50, a gente passou a semana inteira falando sobre isso. Na sua opinião, homem mau, tem favorito? 51-49. Para quem? Tu sabe que eu não fico em cima do muro, né? Certo. Eu continuo em Fortaleza, porque no papel não está jogando bem. Dentro de campo não está, mas no papel é mais time do que o Ceará. Deu para entender? A opinião do homem mau. Não sei a sua, seu fanático. Então, homem mau, para analisar aqui toda essa técnica, essa tática dos treinadores, como eles devem mandar aí as suas equipes a campo, Tom Alexandrino... Homem mau, chega para cá um pouquinho. Vamos pôr aqui, mas... Opa! Tom Alexandrino, vamos lá. Tudo bom. Vamos esmiuçar aí essas instalações. Eu estou mais ou menos. Mais ou menos, né? Só o plástico de renda aqui é o Tiririca. Quem é você? Tudo bem, Botaz, né, Germania? Você ouviu bem o meu comentário rápido? Ouvi, claro, estou acompanhando tudo, né? Acho que está todo mundo com medo do outro. Então, não tem gol hoje. Para você, Tom, como é que você avalia aí essas escalações? Eu acho que desde o primeiro clássico que a gente fez pelo Estado, que é aquele 3x3 eletrizante, né? A gente sempre conversa e vale como referência o da Copa do Nordeste que o Fortaleza perdeu. Falando do ponto de vista do Fortaleza. Clássico não é como se joga, é como se ganha. E o Mancini, nesses dois clássicos, ele soube muito bem como tentar anular as principais jogadas e possibilidades que o Fortaleza tinha e aí ser eficiente. Porque o Ceará jogou muito no erro que o Fortaleza oferecia. E hoje, até a bola aérea do Fortaleza, ela é muito defistária. É um ponto muito frágil que o Fortaleza tem hoje. Então, e eu sempre trazia que o Voivoda, ele precisa saber como jogar um clássico. Então, ele vem com uma cautela. Qual é a cautela? Abrir mão, num primeiro momento, daquele jogo ofensivo, de ter a bola e que o Ceará explore os erros dele para justamente explorar os contra-ataques. Não é porque ele vai fazer um 3-5-2 sem a bola, com uma linha de 5 lá atrás fechadinho, que ele vai ser uma equipe retraída. Então, é um Fortaleza que vai explorar o erro do Ceará. Ele vai fazer o que o Ceará vinha fazendo com ele, ou pelo menos sentar nos últimos dois jogos. Ô, Tô, se eu te entendi, você quer dizer que a bola marota hoje é do Fortaleza? Não é que... Não, não, se eu te diga. Não é que seja a bola marota, mas em tese, hoje o Fortaleza, ele vai ser mais cauteloso. Ele não vai ser aquela equipe vocacionada para o ataque, como foram nos dois jogos. Aí a chegada das equipes, né? A gente está acompanhando aí a chegada do Fortaleza. Vai ser uma equipe mais paciente, podemos dizer assim. Sem afobação, para tentar ter um pouco mais a bola no pé. O que não teve nos últimos dois jogos de Clássico Rei para atacar. Até tinha bola. E até o jogo do Clássico Rei da Copa do Nordeste, Fortaleza teve muita dificuldade de atacar, com exceção daqueles 10 primeiros minutos. Porque o Ceará controlou o meio campo, com o Lourenço, com o próprio Castilho, antes de se lesionar. E o Ceará tem a mesma característica do meu campo. O Mugni, que é um cadenciador. O Lourenço, que é um motorzinho. Tanto ataca, quanto apoia. Então, o Fortaleza, primeiro, ele vai tentar anular esse meio campo. E o Eric Puga, do lado direito. E, a partir disso, vai tentar explorar os espaços que o Ceará pode deixar. Principalmente com o Hércules, que joga um pouco mais à frente. O Hércules é um 10 de origem, tá? Na base, ele era um camisa 10. Então, ele vai ser esse cara que vai se aproximar mais do ataque. Ô, Loura, permita, rapidamente, e toda bem. Se existe um time que hoje está passionado pela torcida, esse time é o Fortaleza. Ah, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, não sei se ele vai entrar nervoso em campo. Não pelos resultados. Quer dizer, não só pelos resultados. Ah, bom. Mas também pelo futebol que está apresentando. Não é por aí? É a confiança, né? A confiança no futebol, ela é tudo. A gente sempre tem aquele campo das ideias, a questão do quem é favorito, clássico. Fortaleza ainda é o melhor time. Se você olhar o banco do Fortaleza para as mudanças que ele precisa fazer no decorrer do jogo, e o que tem o Ceará, o Fortaleza, ele tem mais possibilidades para mudar as suas características. Mas o emocional no futebol, ele é um fator fundamental. E sem dúvidas, hoje, o emocional do Ceará, ele está mais inteiro, ele está mais intacto. O Fortaleza, ele está mais abalado. E o que é que muda hoje? Resultado, atuação. E, de novo, clássico é como se ganha. Nem sempre é como se joga. Eu vou fazer aqui uma apanhada, né? Trazer aqui um balanço. Do departamento médico, a gente trouxe as escalações, a gente vai falar agora dos desfalques. No Fortaleza, Pedro Augusto, com estiramento ligamentar no cotovelo direito e o Matheus Rosseto, edema na região posterior da coxa esquerda. No Ceará, o departamento médico tem o Guilherme Castilho, Guilherme Castilho com desconforto muscular no lado da coxa esquerda e o Facundo Castro, edema muscular na parte posterior da coxa direita. Ô, Laura, você podia pegar aí só o banco do Fortaleza para o torcedor ter uma ideia quem está no banco hoje do Fortaleza? É muito importante isso aí. Vamos lá, o banco do Fortaleza. Santos, Pochettino, Caleb, Marinho, Pikachu, Cardona, Pedro Rocha, Escobar, Cauã, Machuca, Kervin e Thiago Galhardo. Não é um banco titular? Você pode mudar a característica completamente do seu time para o segundo tempo, no decorrer da partida. Até no primeiro, se não der certo, essa postura tática que o Voivoda está tentando. Então, quando a gente fala de favoritismo no campo das ideias, fora do campo de jogo, é justamente pelo elenco que possui. Mas o futebol dentro das quatro linhas, o clássico, uma final, apaga tudo isso. Diz um amigo meu lá em Colinas, no Baranhão, que é bom, 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 bom demais, bom de bola, que o feio... Ele correu, olha, tá vendo? Ele já correu, é porque ele tosse pelo bolo. O feio, em clássico, é perder. É verdade. Ele sempre para isso. Ô, meu irmão, em clássico, o feio é perder. Ei, deixa eu falar aqui, deixa eu trazer um detalhe especial para vocês. Roberto e Herasmo, claro. A gente está falando de clássico rei, a gente está trazendo aqui todas essas particularidades. Agora, vocês imaginam, o Hebert acabou de dizer que tem, está achando poucos torcedores, mas tem mais de 37 mil torcedores, já confirmaram presença nesse jogo de hoje. A gente vai, sabe para onde? Conhecer uma família, na verdade, duas famílias, em que uma parte torce Fortaleza, a outra parte torce Ceará e eles convivem... Mas é tudo numa casa só? Tudo numa casa só. Ah, eu quero ver. Quer ver? Pois vamos lá. Roda aí. 25 anos de casado e uma rotina de clássico rei dentro de casa. A Aline e o Sérgio torcem para times diferentes e já tem uma maneira bem especial de fazer a festa, sempre com muito respeito. Eu sou uma pessoa tranquila. Só fico estressado na hora que começam os jogos, né? O teu time perde? Não, o meu time perde não. Quando o time dele perde e o meu ganha, aí ele fica com raiva. Ele, eu não aceito bandeira aqui na minha casa, nos Fortalezas. Eu quero botar no meu carro, ele não deixa. Ele não, eu vou comprar uma que tem um Ceará e Fortaleza, né? Para ficar tudo igual. É claro que a resenha não pode faltar, afinal a zoeira faz parte do jogo. O Sérgio, sem saber, já foi para a torcida do Fortaleza. A Aline ainda não foi, mas disse que acompanharia o marido tranquilamente na torcida do Ceará. Eu ganhei um ingresso, a pessoa me deu esse ingresso dizendo que eu podia ir, que não tinha nenhum problema. Aí cheguei lá, um bocadinho aí, amigo meu me viu lá no meio da torcida do Fortaleza. Mesmo assim, fiquei, né? Quando é Ceará e Fortaleza, eu prefiro ficar no meu time. Porque é a vibração, né? A gente fica aquela... Aí eu já pensou, eu num time do Ceará e o meu time dá um gol e eu quero vibrar e aí... Essa paixão pelo time de futebol é algo que transcende o que se pode explicar. Vai muito além. Mas aqui, ó, tá provado que é possível viver em harmonia mesmo quando as torcidas são rivais. Agora, imagina realizar o sonho de ir para o estádio com a camisa do seu time sem ser constrangido por isso. Pois é isso que esse casal almeja. Ele torce Ceará, ela Fortaleza e olha só, os dois vão para os jogos dos times rivais para agradar um ao outro. A maior prova de amor que eu fiz na minha vida, em toda a minha vida, nem para meu pai e para minha mãe eu fiz isso, mas para ela eu fiz. Que foi vestir uma camisa do Ceará e acompanhar ela num jogo do Vuzão na Arena Castelão. E acredito que ela também tenha esse mesmo sentimento quando ela me acompanha nos jogos do Fortaleza. No ensaio de gravidez, eles deixaram claro que o respeito e o amor um pelo outro está acima de tudo. O pequeno Gianluca nasceu e sem influência alguma vai escolher o time para o qual vai torcer. Já a Aline e o Sérgio dizem que vão respeitar a opção do Netinho Anderson, mas já estão na expectativa por essa escolha. E o palpite para o jogo deste sábado já está na ponta da língua. Qual vai ser o placar do jogo de sábado? Eu acho que a gente ganha de novo, 1x0. 2. 2x0. 2x0. Bom, gente, que legal, né? Bom, ótimo. Eles estão hoje. Bom, Matéria aí. Acompanhando pela TVC. Esse casal primeiro aí não tem essa união toda, não. Não tem jogo, não. Tenho, mas não tem. Agora o segundo, sim. Não, o legal é respeitar a decisão do Netinho, mas quem puder dar a camisa do Ceará e do Fortaleza para tentar trazer ele para o celular, vão fazer. Eu não queria estar na hora do almoço. Não, mas o legal é que um torceará, se tiver que ir para a torcida do Fortaleza, veste a camisa do clube, não vá à Paisana. A Paisana é esquisita isso aí, viu? Bacana demais. Mas, gente, ó, a gente trouxe aí os palpites, né, dos torcedores ali. Então, estão acompanhando, viu, a gente. Vou passear aqui mais uma vez, porque eu fui, eu trouxe aqui algumas participações das pessoas, mandando aqui mensagens no WhatsApp. E agora está todo mundo mandando aqui. Então, deixa eu trazer aqui as participações, né, de quem está mandando mensagem aqui. Leidiane e Wagner acompanhando aí a transmissão da TVC. Também o Erikson está assistindo ao jogo, né, está acompanhando todos os detalhes aqui, a nossa conversa, essa nossa resenha aqui. Está acompanhando lá também no Montese. Ah, eu já falei do presidente da APSEDEC, né, que está acompanhando aqui a gente. Já falei lá de Portugal. Um abraço aí para a Aline Carvalho, que está mandando aqui participação. Tiago Cafardo, também acompanhando aqui a transmissão pela TVC, acompanhando todos os detalhes. Ele que é torcedor do Corinthians, mas está acompanhando aqui a nossa transmissão, porque sabe, né, o quanto um clássico rei é incrível. O Fortaleza hoje é 3 por 1, né, em termos de torcida presente no estádio. É, sim. 3 por 1. No outro jogo já é diferente. 40% do estádio é do Fortaleza. Isso prevalece muito. Claro, sem dúvida. Fortaleza deu tudo hoje, contando com a sua torcida. O Ceará no outro jogo. Mas o Ceará vai dar tudo hoje também. Vai. Vai ser um jogaço de bola, gente. Olha, eu, independente de favoritos, inclusive eu ia até trazer aqui para vocês, a gente tem 3 pontos. Você com o Lando Meio. Homem mau, você quer polemizar. Eu estou falando que não tem favorito justamente por isso, né, pelo peso que as duas camisas têm. Mas, ó, eu ia trazer, ia fazer aqui 3 comparações, agora há pouco passou aí o Eric Pulga. O Eric Pulga pelo Ceará, assim como o Kervin, que está no banco, mas 2 jovens que podem ser decisivos nessa partida de hoje. A individualidade conta muito, a questão dos erros, né, clássico também é jogo de erros. Quanto menos você errar, mais próximo do seu objetivo ou do resultado você fica. E geralmente, quando a gente fala de final de campeonato, clássico rei, geralmente ele não é decidido no primeiro jogo. Mas se você tem uma vantagem no primeiro jogo, é como o Emal trouxe. A dificuldade de reverter para um segundo, ele fica muito mais distante. Então, atenção total para o clássico hoje. Aliás, nos dois, né, mas hoje ele é muito importante, porque quem menos errar vai ficar muito mais próximo do objetivo. Opa, vamos lá. E tem outro detalhe, né, outra pergunta que eu ia fazer. A gente também tem duas peças fundamentais ali no setor de defesa. A gente tem o Kusevich pelo Fortaleza e tem o Matheus Felipe pelo Ceará. Vale do mesmo jeito a individualidade como você acabou de colocar? Vale demais. O Fortaleza, ele tem um ponto negativo que é a bola aérea defensiva. E o Matheus Felipe, ele é um cara que tem um recurso de posicionamento nessa bola aérea. E o Kusevich, por outro lado, ofensivamente, é um jogador que se coloca muito bem. Apesar, desde a época que o Fortaleza tinha aquela dobradinha de Série A de Crispim de um lado e Pikachu do outro, o Fortaleza acabou com a bola aérea. Era um dos recursos daquele Fortaleza quando tinham aqueles dois pontas. Hoje ele não tem, mas a sorte de você ter um bom cabeceador como é o Kusevich faz muita diferença também. Uma boa pergunta da Loura. Foi uma excelente pergunta. Agora, pra mim, em termos de individualidade, como você citou, Tom, é exatamente o Puguinha pelo Ceará e Pikachu pela equipe do Fortaleza. E por falar em meio campo, a gente tem aí o Lourenço pelo Ceará e no Fortaleza a gente tem o Zé Welleson, tem ali os meninos, tem o próprio Kauan. Quando a gente faz essa relação entre Lourenço e Kauan, como é que você vê, como é que você analisa esse meio campo? O Kauan, ele é um jovem. Isso é ponto. 18 anos, ele vai oscilar, ele vai ter alternâncias nas partidas. O Lourenço é um jogador mais pronto, é um cara que tem mais experiência, tem uma rodagem, tem um lastro de Série B, um grande campeonato que fez pelo Vila Nova. Quando ele tá bem fisicamente, ele domina esse meio campo do Ceará. A minha única preocupação em relação ao Fortaleza é a questão física do Hércules. Ele teve um processo de recuperação de uma cirurgia ligamentar muito forte. Ele voltou a atuar contra o Maranhão no meio de semana. E hoje ele já é colocado como titular num clássico onde exige um nível de intensidade, de embate. O que vai me preocupar é a questão física, a questão técnica do Hércules, pra mim, é um jogador impecável. Ou aquele medo ainda de uma dividida, né? Talvez. O jogador, ele fica com esse receio. Então, é a minha única preocupação em relação ao Fortaleza. Olha, eu vou me despedindo aqui de vocês temporariamente, tá? No intervalo a gente volta pra trazer mais essa resenha. Vocês vão lá pro lugarzinho de vocês. Vamos lá, né? A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, todas as emoções desse Fortaleza e Ceará. Primeiro jogo da final do campeonato cearense com Renilson Souza, Tom Alexandrino e o Homem Mau. A gente vai pro rápido intervalo. Bom, 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 bom de bola, fanático! Campeonato Cearense na TVC. Realização. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio cultural. Cagesse. Presente na sua vida. Hidrotintas, desde 1977, o Pasco em Tintas Cegás, é mais gás para o seu dia a dia Ramacor, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos Rejunta Mix, 100% qualidade É da nossa terra, é da nossa gente O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix Jogo difícil para as infiltrações, hein? No meio de campo, protegendo a sua caixa d'água, é o Vedaú Vedaú A umidade atacando, lá vem o Protecrio, defendeu Sua Estelha Com o Anotec Mix na zaga Olha a Manta Mix na sua laje pela lateral Toca com flexibilidade para o Acryo Mix e vai marcar, bateu! Gol! É dos impermeabilizantes da Rejunta Mix Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas Ação pra você ligado na tela da TVC e vamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro na Arena Castelão Boa noite. Boa noite. Boa noite. na Arena Castelão. O time do Ceará chega aqui depois de passar nas semifinais em dois jogos pelo Ferroviário. Ganhou a primeira partida 3 a 2 e empatou a última partida 1 a 1. O Fortaleza empatou a primeira partida nas quatro semifinais 1 a 1 com o Maracanã e ganhou o jogo de volta por 3 a 0. O Fortaleza é o mandante. Vamos com a escalação do Tricolor de Aço. Vai a campo o time modificado 1 João Ricardo. 20 para Dudu. 19, Manuel Brits. 13 para Kusevich. 4, Tite. 6 para Bruno Pacheco. Meio campo, Zé Welleson. 17, 88 para Lucas Sacha. 35 para Hércules, reaparecendo como titular no Tricolor. Na frente tem Moisés, 21, 9 para Lucero. Técnico, Juan Pablo Voivoda. E o Alvinegro de Porangabuçu, o Ceará vai a campo. com o futebol de 1 para Richard. 2, Rai Ramos. 40 para Ramon Menezes. 42, Matheus Felipe. 79, Matheus Bahia. 26, setor de meu campo. Richardson. 10 para Lucas Mugni, fechando o setor de meu campo. 97, Lourenço. No ataque, Erick Pulga pela esquerda com a 16. O Ailon pela direita com a número 11. 31 para Facundo Barceló. O técnico é Wagner Mancini. Vamos para a arbitragem da partida. Ramon Abate. Abel é árbitro FIFA. Ele é de Santa Catarina. Rodrigo Correia, também da FIFA. Assistente FIFA. O Alex Zang, assistente número 2. A Edna Alves é a quarta árbitra. Tudo pronto para começar o primeiro jogo decisivo. Jogadores do Ceará vão ali pertinho da torcida. A torcida do Ceará. Jogadores do Fortaleza se movimentam. Um Fortaleza diferente. Um Ceará que vem de três vitórias em sequência. O Fortaleza três derrotas. Espera o que, Tom Alexandrino? Boa tarde para o primeiro Clássico Rei Decisivo de 2024. Muito boa tarde, Renilson. Boa tarde ao torcedor. O Clássico, ele é emblemático. Eu acho que independente do momento das duas equipes, emocionalmente, qualidade de equipe, divisões, o Clássico, ele se equilibra, principalmente quando a gente fala de uma final. E o Clássico é como ele se joga, como se ganha. É importante salientar isso. E a gente sempre fala, final se equilibra. Se equilibra, se equivale, vem o tal dos 50%. Todo aquele campo de ideias de melhor time, de continuidade de trabalho, ou se o emocional de um está mais abalado do que o outro, isso dentro de campo, ele se equivale entre as duas equipes. Então, é um Clássico onde os erros, eles podem ser fundamentais. De um Ceará muito bem assimilado dentro de campo, e um Fortaleza que vai ter uma mudança, uma diferença hoje, para tentar algo a mais. Um minuto de silêncio na Arena Castelão. Um minuto de silêncio na Arena Castelão. Vai começar a partida. Ramon Abate a pé, o árbitro FIFA. O árbitro de vídeo é Wagner Riway, da Federação do Espírito Santo. Árbitro Vídeo CBF. Apito o árbitro. A bola está rolando na Arana Castelão. Tem decisão na tela da TVC. Venha conosco. Vai para o ataque o time do Fortaleza. E a primeira falta do jogo, logo no início, menos de 15 segundos, assinala Ramon Abate a pé. Cobrança para o time do Ceará. Matheus Felipe. A zaga do Ceará hoje com Matheus Felipe. Ramon Menezes, no último jogo pela Copa do Nordeste, foi titular. O David Ricardo está no banco. E aí o Ramon Menezes erra o passe, manda para fora. Ganha arremesso lateral o time do Ceará. Dudu. Foi Voda. Muito preocupado. Fortaleza tenta voltar a vencer na temporada. Novamente a bola para fora. Vai para a linha lateral. Ganha arremesso lateral. Tricolou lá pelo lado direito o Dudu. Na frente, se quiser, tem o Moisés. Tem também o Lucero. Chega para tirar Ramon Menezes. Cai no setor de meio campo o Lourenço. Marcação forte. Chega para recuperar. Perde de novo o Hércules. Eric Pulga. A esperança de gols do Ceará. O artilheiro da temporada. A bola vai para fora. Ganha arremesso lateral. Um minuto de silêncio na Arena Castelão. Antes do apito. Em homenagem ao Abdias Veras, ex-presidente do Fortaleza. Em 67 ao jogador preto que passou pelo Ceará. E o Darival Brinjel da Unimed. Sinceramente perdemos um grande ombro. Perdemos uma grande figura. Principalmente no mundo da medicina. Passamos de um minuto início de jogo. Vou ser ligado em todo o estado do Ceará na tela da TVC. 5.1 digital nosso. Muito obrigado no mundo pelo YouTube. Pode interagir com o Zap. Pode interagir conosco pelo Zap. Também pelo YouTube. Fortaleza no esquema diferente do 3-5-2. João Ricardo. Manda a bola na frente aqui na direção do Lucero. Ramon Menezes de cabeça. Rebate Dudu. Sobra a bola para o Matheus Bahia. Manda por dentro. Lourenço. Mugni. Que boa a bola para o Rai Ramos. Pode botar velocidade. Tem um corredor para a frente. Avança pelo lado direito. Na marcação dele. Fecha Zé Welleson. Rai Ramos passa ali o pé sobre a bola. Vai na linha de fundo. Buscou espaço. Saiu foi com bola e tudo. Para a linha de fundo. É tiro de meta para o time do Ceará. Ao longo da história. Fortaleza e Ceará se enfrentaram em 155 jogos. Em diferentes campeonatos. Os confrontos do Clássico Rei. Tricolor levou a melhor. Em 44 partidas. O Alvinegro venceu 51 partidas. E foram 60 empates. Brits. Jogando centralizado hoje o zagueiro argentino. Ramon Menezes tira. Volta a bola no meio com Dudu. Recuperação Dudu novamente. Lucero. Moisés está na área. Está isolado Moisés. A bola vem para o Hércules. Que boa a bola na frente. Saiu Moisés da marcação. Tentou. O chute não conseguiu. Foi bloqueando pela zaga do Ceará. Vem com Lourenço. Ailon perde. Lourenço muito firme ali no setor de meio campo. Sai da marcação. Ele é habilitoso. Mandou para o Erick Pulga. Foi lá na ponta esquerda. Encarou a marcação do Brits. Pulguinha entrou na área. Perna direita. Botou na frente. Tira a zaga com o Cevich. Manda para fora. Manda para o escanteio. Ceará chegando lá pelo lado esquerdo. Com Pulga. Cobrado rapidamente. Escanteio. Volta a bola para o Erick Pulga. Matheus Bahia na perna esquerda. Levantamento na área. Sai de burro o João Ricardo. Rebote para Rai Ramos. Do jeito que ele gosta. Bateu rasteiro ao vídeo. Cebola vai entrando. João Ricardo. Sensacional. Dá um tapa na bola. Manda para fora. Manda para o escanteio. Ceará aperta. O Rai Ramos bateu. Ouve o toque ali no aile. E o João Ricardo atento. Manda para o escanteio. Para o time do Ceará aqui pelo lado direito. Vai fazer a cobrança lá o próprio Rai Ramos. Quatro minutos jogados no primeiro tempo. Zero a zero. Arena Castelão recebendo o grande público. Escanteio cobrado. Rai Ramos recebe. Matheus Bahia partiu. Lourenço. Da ponta direita. Na perna direita. Tira a zaga do Fortaleza. Ceará fica com Richardson. Toca a bola para o Rai Ramos. Na perna direita. Joga dentro da grande área. João Ricardo firme. Sai para defender. Segura e sai jogando. Voltou na frente para o Moisés. É ele e o Matheus Felipe. Moisés Canho. Tira lá atrás o Matheus Felipe. A bola cai de novo para o time do Ceará. Ailon. Está se movimentando muito o jogador do Ceará. Ele está na ponta direita da esquerda. Apoiando lá com o Pulga. Puxa aqui para o setor de meio campo. Está todo fechado o Fortaleza. Bola tocada pelo meio. Rebate de novo o time do Ceará. Ramon Menezes entregando para o Matheus Felipe. Estamos chegando aos cinco minutos. E o começo da partida, Tom Alexandrino. É um começo brigado. É um começo onde o Fortaleza tenta se estabelecer com a posse de bola. Uma dificuldade que o Fortaleza teve no último Clássico Rei de Copa do Nordeste. Enquanto o Ceará, quando tem a bola, ele tenta dar uma esticada nos seus lados. Com o Eric Pulga, que está muito bem marcado pelo lado esquerdo. Ou liberando um pouco mais o Raí. Então é um jogo de muito estudo. De muito detalhe para quem cometeu o erro encontrar os espaços nesse momento. E a bola para o time do Fortaleza. O Ceará tentava descer. O Elson tira. Hércules. Lucero. Vem aqui pelo setor de meio campo. Não tem opção. Tem que tocar para o Pacheco. Bola para o Hércules. Jogando hoje como um 10. O Hércules fez. Boa jogada para o Lucero. Olha o argentino. Levantamento dentro da grande área. Marca no pênalti. Ramon Menezes tira. A bola cai de novo para o Fortaleza. Com o Brits entregando para o Hércules. Foi muito importante na temporada do ano passado. No começo da temporada. Depois teve uma contusão séria. Passou por cirurgia. Voltando agora o garoto do Tricolor. O Hércules botando para o Zé Welleson. Trabalha de novo aqui pelo setor de meio campo. O Hércules entregando para o Tite. Fortaleza no 3-5-2. O Ceará com seu sistema tradicional do Wagner Mancini. No 4-3-3. Brits. Bola para Dudu. Seu Welleson. Aqui pelo setor de ataque. Lá do direito. Apareceu. Bola na frente novamente. Era para o Dudu. Faz ali o toque. O Matheus Bahia para a defesa do Richard. TVC Esporte Clube. 11h30 da manhã. De segunda a sexta. Melhor programa esportivo da televisão cearense. Para quem não dizer. Do norte. Do norte. Do norte. E do Brasil. É do Brasil. A gente coloca. Melhor programa esportivo do Brasil. É o TVC Esporte Clube. E ser da América do Sul. Da América do Mundo. Vamos dizer do mundo. Não ser para elevar a moral. Vamos dizer do mundo. O Herbert Lemos. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. Bom de bola. Um abraço para... A gente está acompanhando aqui o Wagner Mancini. Bem de perto aqui do Mancini. E ele está falando aqui. Joga a bola no Pulga. E por falar em Eric Pulga. Todas as atenções voltadas para ele. Está pendurado por conta dos cartões amarelos. Se tomar mais um amarelo hoje. Fica fora da grande decisão. Então o Pulga hoje. Uma atenção em cima dele. A gente comentava durante a semana. Tem que ser um trabalho específico. Especial com o jogador. Para ter a cabeça boa. Para não revidar. Para não reclamar da arbitragem. Porque senão fica fora da grande decisão. Nossos repórteres na Arena Castelão. Herbert Lemos. Daqui a pouquinho é o Malima. Olha o Ceará com o Ailo. Barceló. Eric Pulga. Manda na ponta esquerda. A bola vai para fora. Homem mau. Sete minutos do Clássico Gay. Jogo de ida. E tem muita gente aí no YouTube da TVC. Também no Zap. Boa tarde. Está estudando Fortaleza. Estudando o Ceará. Realmente é um jogo muito difícil. Agora. Está bombando. É aqui meu amigo. Olha só. Paulo Pimentel. Vai da Leão. Madruquinha. Pois é. Quem mais? O Elton Penha. Tanta gente ligada. Rafa Moreira. Muito obrigado. Valdeireis. Quer mais? Rocha. Vai. Boa de bola. Vai. Chega para tirar a brite. Essa bola para o Fortaleza. Matheus Bahia. Toca por dentro de presente. Hércules. Tentava para o Lucero. Ailo recupera. Na frente para o Lourenço. Tenta botar a velocidade. O time do Ceará. Baceló pediu a bola para o Eric. Pulga. Aí tem habilidade. Tem velocidade. É o artilheiro do Ceará. Artilheiro do Cearense. Richard Hudson. Encontra espaço para o Rai Ramo. Está livre aqui na meia direita. Na perna direita. Bate a bola em cima do Hércules. Toca por dentro. Já volta ali para o Sachi. Entregando para o Hércules. Bola para o Lucero. Moisés. O árbitro deu sequência. Que boa bola para o Hércules. Vai ficar na cara do gol. Vai pintar o gol. Tricolor e por baixo. Matheus Bahia. E a bandeira já estava no alto. A bola vai para fora. Chegou em alta velocidade. O Fortaleza por dentro. A bola do Sachi para o Hércules. No setor de ataque. Quase, quase. O gol do Fortaleza. A bola vai para fora. Vai para a linha de fundo. Nove minutos jogados no primeiro tempo. É o Clássico Rei. Você acompanhando na TVC. Vai bater o escanteio Dudu. Foi para a área. Aliás, foram para a área. Os três zagueiros do Fortaleza. Kusavich, Tite e Brits. Kusavich é muito bom na bola aérea. Vai para a bola Dudu. O Tite bem marcado pelo Richardson. É cobrança de escanteio para o Tricolor. Partiu para a bola Dudu. Perla direita levantou dentro da grande área. O toque de cabeça no Kusavich. Houve falta no lance. Falta do ataque. Falta em cima do jogador Raim Ramos. E vamos com a boa tarde do Elmar Lima. Bom trabalho para você, garoto. Valeu, Renilson. Boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa transmissão aqui na TVC. Nosso primeiro destaque do Fortaleza é o Hércules. Porque ele está entrando em uma posição onde o Voivoda já testou praticamente todo mundo. Que é esse camisa 10 clássico. O Luquinhas que a contratação não vingou. Inclusive está no departamento médico. Mas o Voivoda já tentou Pochettino, Caleb, Marinho e Pikachu. Todos nessa posição. E nada funcionou até agora para o Fortaleza. Então o Hércules é essa aposta para a final. Para que ele seja esse homem de transição. Para que ele pise mais na área. Bola com o Richard. Manda na frente. Manda para o setor de ataque. Chega para atirar a Brits. Perde ganho ali pelo meio. Matheus Bahia. Mandou para o Eric Pulga. Bem marcado pelo Dudu. A bola vai para fora. O Elmar falou no departamento médico. Doceana Pedro Augusto. Estiramento ligamentar no cotovelo direito. O seto é tema na região posterior da coxa direita. Já já vamos conhecer os jogadores indisponíveis no time do Ceará. Arremesso cobrado. Ramon Menezes recupera. Manda a bola aqui por dentro. O Barcelona Andalmira. Matheus Bahia. Toca de presente para Tite. Bruno Pacheco recebe. Vai a luta o Fortaleza. O Ailon fecha ali a porta. Bruno Pacheco retrai mais um pouquinho. Entregando para o capitão Tite. Pelo meio, o Zé Wilson. Tem também o Brits. Fortaleza muito seguro no setor defensivo. A bola vai para o Dudu. Marcação do Eric Pulga. Vem por dentro de novo. Hércules. Tite. Ali em cima da linha que divide o gramado. Marcado de longa distância pelo Barceló. Kusavich. Brits. Lá pela direita. Dudu. Hércules. Deixou a bola passar. Recupera aqui o Chatsun. Não dominou. Ali pelo meio o Lourenço. Zé Wilson. Moisés. Lourenço aperta. Chega Hércules entregando para o Zé Wilson. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural. Realização. Governo do Estado. Cuidado das pessoas. Avançar o Ceará. Estamos chegando aos 12 minutos e 30. O jogo é bem estudado pelas duas equipes. Pelos dois treinadores, São Alexandrino. E aquela tese que imaginávamos. Que o Fortaleza, 3-5-2, talvez seja um pouco recuado. Não. Fortaleza, ele tem duas características de jogar. Com a bola no pé. De sufocar o adversário. Como aconteceu nos últimos dois clássicos. De uma equipe que tem uma transição muito rápida. Ou contra-ataques muito rápidos. Então o Fortaleza, ele vai tentar explorar essa virtude que ele tem do trabalho do Roivoda. Nós vimos há pouco um contra-ataque com o Hércules infiltrando. Como esse homem e esse elemento surpresa. Ao mesmo modo que o Ceará tenta controlar também o meio campo. Que é uma característica do Mancini. O Mugni é um cadenciador. O Lourenço é um carregador de piano. É um cara que tem a atitude de chegar à frente. De defender. Então é um jogo que vai muito nesse controle do meio campo. Quem tiver esse controle do meio campo. Vai ter um pouco mais de respiração no setor de ataque. E nesse momento o Fortaleza vem conseguindo controlar mais a posse de bola. Por quê? Porque quando o Ceará ataca. O Fortaleza fecha com uma linha de 5. E a bola chega no Eric Pulga. Ele não tem espaço para trabalhar. Tem muita dificuldade e será nesse momento de transitar. E vai para o ataque Matheus Bahia. Era para o Eric Pulga. Chega Brits. Recupera. Dudu sai jogando por dentro e entregando para o Lucero. Zé Welleson na perna direita. Se joga na bola. Tira Ramon Menezes e voltou para o Zé Welleson. Chama atrás o Dudu. Hércules reaparecendo lá pelo lado esquerdo. Em bola para a Brits. 14 minutos jogados no primeiro tempo. É decisão do campeonato cearense. 0 a 0 na Arena Castelão. E a mesma pergunta para você. Homem mau. Jogo muito estudado pelos dois treinadores. E por ser muito estudado, meu caro. Bom de bola, que é bom demais. Não tem emoção até o momento do jogo. No clássico. A bola vem para o Cussevich. Dudu recebeu. Na perna direita levantamento. A bola passa por todo mundo. Vai pintar o gol. Lucero bateu. Na rede. Pelo lado de fora. Perde a oportunidade. O tricolou. O Dudu levantamento efetuado. O Moisés não encontrou. O Lucero. Na perna esquerda. Tentou colocar. Só que bateu para fora. Pate na rede. Pelo lado de fora. Não pode perder a oportunidade. Assim. Homem mau. Faz falta lá na frente, né amigo? Faz falta lá na frente. E ele vem mal há muito tempo, Lucero. Olha o que é a confiança, né? Essa bola geralmente para um centroavante, né? Vavá, torcedor, Renilson. Ele vai chegar para finalizar. Ele vai encher o pé para finalizar. Não, ele só tentou dar um toque. Porque falta a confiança da precisão da finalização. E a bola cai aqui pelo setor de meio campo. Ramon bate a pé. Pega uma falta. Em cima do Bácelo. Guilherme Castilho no TM. Desconforto muscular no adutor da coxa esquerda. Facundo Castro detema muscular na parte posterior da coxa direita. São os jogadores que estão no TM alvinegro. Passamos os 15 minutos jogados. É o campeonato cearense na tela da TVC. Você no YouTube. Pode interagir conosco. Manda aí o seu recado. Jean Lima. Francisco da Silva. Maria Vilhena. Muito obrigado. Imperatriz. Valdeires. Alô, Valdeires. Meu amigo Ives Andrade. Aonde? Na capital espacial do Brasil. Bude bola. Abraço, meu amigo Ives. O Valdeires. Lá, Imperatriz. O Maranhão. Abraço toda a turma de Imperatriz que mora no meu coração. Vem o Ailon. Manda na frente. Rai Ramos. Recebeu. Vem por baixo. Bruno Pacheco. Aí um duelo à parte. Rai Ramos. Vive um grande momento no time do Ceará. Bruno Pacheco sempre mantendo a sua regularidade. É arremesso lateral. Vai bater. Tem pressa o time do Ceará. Rai Ramos. A lá, Tinga. O Tinga sempre joga dentro da grande área. Tem muita força nas mãos. O Tinga e o Rai Ramos da mesma forma. Torcida Alvinegra empurrando ali o seu jogador da camisa número 2. Bateu o Rai Ramos. Joga dentro da grande área. O toque de cabeça do Zé Welson. Vem para o Lourenço. Bateu no braço do Lourenço. Arbitragem em cima do lance. Marca. Falta. Cobrança para o time do Fortaleza no campo de defesa. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural Hidrotintas. Desde 1977. O máximo em tintas. João Ricardo. Bom de bola. O Herbert Lemos chama ao vivo. Bem no gramado da Arena Castelão. Como está lindo o gramado da Arena Castelão. Fala o Herbert. Bom de bola. O técnico Wagner Mancini preocupado com a saída de bola do time do Ceará. É uma insistência aqui pela direita com o Rai Ramos. E muito chutão para frente. O Mancini a todo momento faz aquela sinalização de que é um toque de bola. Que a bola saia mais rapidamente. Aquele toque de bola mais rápido. Ele não está muito satisfeito com o que o time está fazendo até agora. Principalmente nessa transição do meio para o ataque. E a bola vem aqui por dentro. Vem carregando o Mugni. Trabalha com o Matheus Baía voltando para o Mugni. Quem é que chega ali para ajudar é o Ramon Menezes. Está todo fechado o time do Fortaleza. O Fortaleza tem apenas dois jogadores na frente. O Lucero e o Moisés. Matheus Silipe. Que boa bola para o Barceló. O Barceló vira. No bate-rebate. Sombra para o time do Fortaleza. Bruno Pacheco na perna esquerda. A bola vai saindo para a linha lateral. Ali pertinho. Assistente número um. Rodrigo Corrêa. Do Rio de Janeiro. Marca cobrança para o time do Fortaleza. Você viu na tela aí Wagner Mancini. 57 anos. É de Ribeirão Preto. Tem um filho que joga futebol. Matheus Mancini. Inclusive é zagueiro Matheus Mancini. Filho do Wagner Mancini. A leitura correta do Wagner Mancini. O que disse o Herbert Lemos. É por aí, Tom Alexandrino? E aí tem um mérito do Voivoda. Tem um mérito do Fortaleza também. Depois eu completo. A bola vem para o Ceará. De longe Matheus Baía riscou. Passa muito perto do gol. Vai para fora. Bola perigosa. Bola venenosa. Do jeito que ele gosta. Matheus Baía na perna esquerda. Passou bem pertinho do travessão. Sobre o gol do João Ricardo. Que apenas acompanha a bola. Vai para fora. Completa é Tom Alexandrino. Tem um mérito do Voivoda. A gente vai observar. E eu vou chamar a atenção quando tiver oportunidade. Que o Fortaleza fecha com uma linha de 5. E essa linha de 5 geralmente dobra. Ou triplica a marcação ali para o lado mais forte do Ceará. Que é onde está o Eric Puga. E o Ceará é obrigado muitas vezes. A tentar jogar essa bola pelo lado direito ali com o Raí. Olha o Fortaleza. Dudu. Lá pelo lado direito chega a marcação. Matheus Baía manda para fora. É escanteio para o Fortaleza. Sempre no apoio. Dudu. Matheus Baía chega muito forte. Manda para fora. Manda para a linha de fundo. É escanteio. Agora quem vai e bate. Sempre ele que bate lá pelo lado direito. O Dudu. Estamos chegando aos 20 minutos do primeiro tempo. A casa do futebol cearense é aqui. TVC, a casa do futebol cearense. Tite bem marcado pelo Mugni. Ali o Cussevite conversando com o Ramon Abate. Apel. Richardson. Bruno Pacheco observando. O Arthur Luiz. Eu não aceito confusão. Quem empurrar vai receber cartão. Mas que que... Olha o agarra, agarra aí. Não sai o cartão amarelo aí, amigo? É, não sai. Vai sair. Para os dois. Eu discordo. Por quê? Quem estava agarrando o Tite era o Ramon. O Tite simplesmente abriu os braços. Ele está me abraçando aqui. Sinceramente, eu não entendi esse amarelo duplo aí. Tom, depois ele retribuiu, Tom. Dois cartões. Um para o Tite e outro para o Ramon Menezes. Os dois zagueiros. O zagueiro Ramon Menezes do Seratite, do Fortaleza. Pois não, Tom Alexandrino? Que é uma característica disciplinar, né? Justamente para evitar uma punição no início do jogo, geralmente ele faz a leitura. Para acabar com qualquer rusga, com qualquer problema, eu vou amarelar os dois. Mas o contexto da imagem que ele amarela os dois, cabia somente para o Ramon. Porque o Ramon simplesmente agarrou o Tite e o Tite ficou parado. A imagem é muito clara. É, e o Ramon Menezes continua agarrando ali. Que já pegou o cartão amarelo agora. Ele ali é o lado do Kusavic. Dudu vai bater escanteio. Partiu para a bola, perna direita. Jogou dentro da grande área, que é bate a zaga. Tira lá no meio, Mugni. A bola bate ali no Hércules. Bateu no Pulguinha, vai para fora. Ganha arremesso lateral, o Fortaleza. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural. Rejunta Mix. 100% qualidade. É da nossa terra. É da nossa gente. Eu mais chamou, já já vamos com ele. Porque tira lá atrás o Felipe, Matheus Felipe. Agora o Brits. E agora você, o Malimã. Pois é, só para confirmar o cartão amarelo para o Tite, né? O primeiro do Fortaleza no jogo. E dos pendurados, que podem tomar um cartão hoje e não enfrentar o Ceará na decisão do sábado que vem. Apenas o Zé Welleson está pendurado. Ceará domina com Richardson. Viu livre o Matheus Bahia. Dudu está lá na frente. Bahia domina. Olha para o lado direito. Está todo fechado. Fortaleza, ali no setor do meu campo, tem um paredão. Ceará está tendo dificuldade. Matheus Felipe. Raí e Ramos. Volta para o Matheus Felipe. Pisa na bola. Encontra o seu companheiro de zaga, o capitão Ramon Menezes, que já tem cartão. Lourenço. Matheus Bahia abriu. A bola bate no Hércules. Vem para o Lucero. De Trivela. E aí dá um presentaço para o Richard. Essa torcida do Fortaleza fica na bronca. E o Ceará vai à luta com o Ailon. Raí e Ramos. Volta a bola de novo no setor. Um time meio campo para o Mugni. Lucas Mugni, que chegou na temporada. Veio do Bahia. Ainda pertence ao time baiano. Ramon Menezes vem por dentro. Bola tocada lá pelo lado esquerdo para Matheus Bahia. Erick Puga bem marcado pelo Brits. Volta para o Ramon Menezes. Vem para dominar a Mugni. Novamente para o Ramon. Matheus Felipe. Retrai para a defesa do goleiro Richard. Mas que ganhar ou perder, tem que se entregar e colocar a alma em jogo. Toda sexta às sete da noite aqui na TVC com Alberto Biau. Fortaleza bate aqui em cima do lateral. A bola vem para o Tite. Zé Welleson. Marcação sempre ali na saída de bola do Parcelor. Fortaleza cadecia o jogo. Tite. Emanuel Brits, o argentino. Já manda na frente entregando para o Dudu. Ali também sempre bem marcado pelo Matheus Bahia. Encontra espaço com Sacha. Recebe falta do Mugni. O árbitro para, marca. É falta para o time do Fortaleza lá pelo lado direito. Ligado na transmissão da TVC. Meu amigo João Rodrigues. Eu estou na praia. Renil, sou bom de bola. Estou ligado. Jefferson Reis da Califórnia. Está em Capuí. Também está acompanhando o nosso trabalho com toda a família. Falta pelo time do Fortaleza. 24 minutos jogados no primeiro tempo. Quem é que é o homem da bola parada? Agora é o Hércules. Vai chamar a responsabilidade. Ao lado dele, Dudu. Juan Pablo Voivoda já ganhou três títulos pelo Fortaleza. No campeonato seriense e um da Copa do Nordeste. Lá pelo lado direito. Posicionado. Dudu. Bruno Pacheco na perna esquerda. Bateu direto para a defesa do Richard. Sai jogando por dentro. Botou rapidamente. Richardson entregando para o Eric Pulga. Aí tem velocidade. É o xotó da torcida do Ceará. Dois jogadores, três. A marcação. Ele saiu entre os três. Richardson. Manda a bola para o Kai Ramos. O Aila abriu para receber na ponta. É para ele. O Ceará procedeu de ataque. Levanta a meto na segunda trave. Passa por todo mundo. A bola vai para fora. Vamos à informação na Arena Castelão. Webster Lemos. O bom de bola. O Eric Pulga ficou no chão ali. Ele tentou fazer uma jogada no meio de campo. Acabou sofrendo uma pancada. E Wagner Mancini preocupado aqui. Porque o Eric Pulga é o seu principal jogador de ataque. É o melhor jogador cearense da temporada. E agora um detalhe aqui ainda. Daquele cartão amarelo do Tite, do Ramon. O torcido do Fortaleza. Ficou revoltado aqui com o cartão que o Tite principalmente recebeu. Porque o Ramon, bizarramente. Eu nunca tinha visto isso. Saiu agarrando. O Ramon foi na minha frente aqui. Até no meio de campo. E acabou amarelo para os dois. Isso é mais fácil para o árbitro, né? Ainda mais o árbitro que vem de fora. E às vezes se acovarda, dá o amarelo para cada um para resolver. Em vez de dar o amarelo para quem realmente precisava, que era o Ramon. Mas é isso aí. Pagaram para ter arbitragem fora. Agora tem que aguentar. Eric Pulga continua no chão. O Cida do Ceará preocupado. Eric Pulga sendo atendido. Vai sair na maca. Muita gente participando, interagindo. Através do canal YouTube da TVC Homem Mal. Quem fala Homem Mal? Olha só de Barahuna. Não Barahunas. Barahuna. Daqueles dois. Sim. Fugitivos. José Arlindo, muito obrigado. Está ligado. Orlando Carlos também está ligado. Paulo Roberto Brega. Obrigado, meu irmão, meu mundo. Todo bom de bola. Eric Pulga está sendo atendido. Já se levantou. Bom de bola. Vamos à informação, Herbert. Vamos lá. Só para um recado aqui. Quem está acompanhando a gente também. Quatro telões de todo tamanho. Lá no Espertinho do Alexandre. Está lotado lá. Torcedores do Fortaleza, Ceará. Tem telão e é na TVC, amigo. Muito obrigado, Alexandre. Toda a turma vindo à TVC, assistindo à TVC. Bola vai na frente. Lucero. Dudu. Marcação para cima dele. Dudu toca errado. De presente para o Ramon Menezes. A perna direita manda na frente. Zé Welleson. Pena dividida em cima do parcelor. Fica com a bola. O Fortaleza com o Cevite. Manda para o Tite. Na perna esquerda, joga na frente. Boa bola para Bruno Pacheco. Sai da marcação do primeiro adversário. Houve toque do Rai Ramos. Ramon abate a pé. Ali em cima do lance. Ali pertinho. Essa bola bateu no braço? Ou foi ali no peito do Tom Alexandrino? Braço esquerdo do Rai Ramos, que está acima. Está levantado. Ele está ampliando o movimento. Isso é um movimento antinatural, que a gente chama a ação de bloqueio. Então, bem marcada a falta. 28 minutos jogados no primeiro tempo. Tem falta o Tricolor agora na esquerda. Bruno Pacheco e Dudu. Os dois ali novamente. Mas é sempre o Bruno Pacheco que bate. O homem da bola parada. Está preocupado. Richard chama a atenção ali dos jogadores de barreira. Aí bater a falta o Fortaleza. Fortaleza que busca o ex-campeonato. Será atento a quebrar a hegemonia do Tricolor. Richard preocupado. Em grande fase o goleiro do Fortaleza. Partiu para a bola. Bruno Pacheco na segura-trave. Sobe. Ramon Menezes tira de cabeça. Rebote fica com o Brits. Entregando para o Hércules na perna direita. Joga dentro da grande área. Ramon Menezes de cabeça. Manda para fora. Manda para o escanteio. É uma bronca ali na zaga o Richard. Goleiro do Ceará. Goleiro alvinegro. Você vê aí o Juan Pablo Voivoda. Ganhou os campeonatos de 2021, 22, 23. E a Copa do Nordeste de 2022. No comando técnico do Fortaleza. Tem cartão amarelo o Tite. É cobrança de escanteio para o Tricolor. Richard vai lá. Ali pertinho da bola o Alex Ang. E o escanteio do Dudu. Bola vem na área. Toque de cabeça. Está fora. Mas o árbitro já tinha marcado falta do Tite em cima do Richardson. Em Madrid. Quem é que está em Madrid? Olé. É o Vitor Júnior. Olé. Em Madrid. O meu amigo está ligado. Antônio Márcio. Está ligado aqui no programa. Na nossa transmissão. Muito obrigado. Renato Ribeiro. Eita, em Madrid. Linda capital. Abraço para todo mundo acompanhando a TVC. Canal aberto 5.1 e também no YouTube. Seu Milton. O neto dele. Seu Arthur. Que também é o nome do meu neto. Seu Edilson. Em Caxavel. Bola vem para o Matheus Baia entregando para o Richardson. 30 minutos jogados. O tempo está passando rapidamente. 0 a 0. Rai Ramos perdeu para Bruno Pacheco. Vem Matheus Felipe recupera para o Ceará. Mandando para o Rai Ramos. Deixou a bola aqui. Bate em cima do Sacha. Ganha remesso lateral o Rai Ramos. Recomeça o time do Ceará. Matheus Felipe. Richardson ali no meio. Conversando com o Sacha. E o Ramon Menezes recebe a bola. Ô Renilson. Olha a dificuldade que o Ceará tem para transitar. Olha a dificuldade que ele tem para encontrar os espaços. Lucas Munguém vem buscar o jogo no meu campo. E aí fecha muitas vezes a marcação do Fortaleza. Que obriga o Ceará a cometer um erro. Ou o Fortaleza a recuperar a bola. E isso é um problema que o Ceará vem tendo. Olha o contra-ataque que gera pelos espaços. Onde o Ceará não constrói. Lucero vem por dentro. Tocou na esquerda. Sacha deixou passar. Dudu fica na bronca. A bola era do lado direito. Homem mau. No Rio de Janeiro. Olha quem está ligado no Rio. Pois é. Muito obrigado. Walter também está ligado na Ilha do Governador. Conhece, né? Lá perto do Galeão. Rio de Janeiro. Walter Rodrigues. Obrigado, Grutinho. Você também é fanático. Campeonato Cearense na TVC. Bom de bola. Apoio Cultural Ramacom. Há 22 anos ajudando você a construir sonhos. Você, Werbert. Vamos lá. O Matheus Felipe veio até aqui à beira do campo. Falou com o técnico Mancini. Pedindo, inclusive, para... Opa. Olha o time do Ceará. Tira lá atrás a zaga com o Brits. Ficou para o Eric Pulga. Matou no peito. Deu voltando. A bola vem para o time do Ceará. Mugni. Trabalha por dentro com o Richardson. Matheus Bahia abriu. Barcelona está por dentro. Vou lá de novo para o Mugni. Na perna esquerda, levantamento dentro do Dário. Toque de cabeça do Lourenço para fora. Levantamento na área, Lourenço. Escorou de cabeça. Ele estava ao lado do Tite entre os dois zagueiros. Cusavide e o Tite. Subiu mais o Lourenço. Escolheu o canto, só que a bola foi na direção errada para além de fundo. E apenas tiro de meta para o Fortaleza. Completa a informação, Werbert. Vamos lá. O zagueiro Matheus Felipe veio aqui e pediu para acelerar o aquecimento do João Vitor. Camisa 17, lateral esquerdo. E também o David Ricardo, que já saiu para o aquecimento aqui. Na verdade, agora todos os jogadores estão no aquecimento. Então, uma atenção especial com o Matheus Bahia. Ele apontou lá para o lateral esquerdo. Vamos ficar de olho nesses jogadores aí. E ele avança, vai para o campo de ataque, Matheus Bahia. A zaga deu um toque ali de presente. Pulga correu. Bate no João Ricardo. O Abtrez que já tinha saído. E apenas tiro de meta para o Fortaleza, para o Ceará bater. Aliás, o Fortaleza. Falar em Fortaleza, o técnico Juan Pablo Voivoda está sendo muito questionado. Mudou todo o sistema tático. Até agora, esse novo modelo tático está dando resultado ou não, Tom Alexandrino? Está funcionando. Porque o Fortaleza, em alguns momentos, ele baixa a sua linha para marcar e joga armadilha para o Ceará. Que toca a bola no meu campo, gira o jogo, mas não encontra espaço. Não se aproxima da grande área do Fortaleza. Em outros momentos, ele sobe a sua pressão com os laterais. Ora, o Dudu, muitas vezes o Bruno Pacheco e consegue mais espaço. E o Ceará não consegue trabalhar com essa bola pelo chão e está sempre tendo que jogar o recurso da ligação direta. Bola na área. E muitas vezes o Fortaleza tem muito mais esse controle do meio campo. É um jogo, quem controlar o meio campo, controla o jogo também. E o Arquemescobrado vem para o Lucero. Richard, mais sobra para o Moisés. Foi bloqueado. Bem marcado o Moisés, vem para o Mugni. Matheus Bahia. A bola bate no Hercles. Vai para fora, vai para a linha lateral. Acompanhando o nosso trabalho, o Gutenberg. Gutenberg, pai e o filho Bruno, gestores da Fruit Bees. Bola tocada, vai para fora. Vai para a linha lateral. Arquemesco lateral. É para o time do Ceará. Vai bater Matheus Bahia. Não tem pressa. E a torcida do Ceará fazendo a festa nas arquipancadas da Arena Castelão. É um jogo de ida. E você acompanhando na TVC, no canal YouTube da TVC. Hercles. Lucero para o Sacha. Sai da marcação do Quichats. Dudu está livre. Recebeu na ponta direita. Vai levantar na área. Bate no Matheus Bahia. Vai para fora. Ganha remesso lateral. Vai bater o Fortaleza com o Dudu. Lá pelo lado direito tem pressa o Tricolor. Brits é quem cobra. Chama o Cusevich. Vem aqui pelo setor do meu campo. O chileno com o Cusevich. Para o Tite. Volta para o Cusevich. Brits vai lá pelo lado direito. Marcação do Eric Puga. Está bem marcado o Eric Puga. Mas também ele fecha a saída de bola do Fortaleza. Vem para o Brits aqui pelo meio. Tite. Trabalha com o Hercles. De perna direita faz o levantamento na ponta direita para o Dudu. Mugnel acompanha. Dudu toca por dentro para o Zé Welleson. Marcado pelo Barceló. Dudu. Tira Ramon Menezes. A bola vai saindo para a linha lateral. Linha de fundo. Não chegou a sair. Vem para o Matheus Bahia. Recupera. Dudu reclamou uma falta. O que o árbitro vai marcar? O Ramon abate a pé. O árbitro da partida. A gente falava no Wagner Mancini. Já foi campeão pelo Ceará. Em 2011. O Ceará goleou na última partida. O Ceará foi campeão do primeiro turno. Em 2011. Foi campeão do segundo turno. Campeão do primeiro turno. Em 2011. O Wagner Mancini em cima do Fortaleza. E no segundo turno. Em cima do Guarani. Goleando o Guarani. O Wagner Mancini já foi campeão. Pelo Ceará. Guarani. Desde o Azeiro. É uma chama. Valeu, Mar. Só para a gente falar desse retrospecto do Ceará e do Fortaleza. Porque o campeonato começou a ser chamado de Manjadinho. Justamente por isso. Desde 1996. Ou o Ceará ou o Fortaleza é campeão cearense. E aí o Fortaleza tem uma certa vantagem. Venceu mais do que o Ceará nesses 18 anos. Foram 16 títulos do Fortaleza. De 96 para cá. E 12 do Ceará. Campeonato cearense é na TVC. Apoio cultural. Cegás. Faça como milhares de cearenses. E conheça o gás natural canalizado da Cegás. É muito mais economia para a sua casa. Ou seu comércio. 37 minutos. Tom Alexandrino. Quem está melhor na partida? Fortaleza, né? Fortaleza ele controla mais as ações. Tem mais a posse de bola. E tem mais presença ofensiva também. E vai para o ataque com o Sacha. Levantamento para o Moisés. A bola forte demais. Moisés tentou o domínio. Só que a bola vai para fora. Fica com um tiro de meta. O Ceará, o alvinegro. Tipo Orangabuçu. Antônio Neto em Porto Alegre. Parabenizando toda a turma da TVC. Toda a turma da transmissão. Falou, Meymau. E na contrabão do meu querido amigo Tom. Grande comentarista. É que posse de bola não significa que ele está mandando no jogo. Não sei se você concorda comigo. É um controle do jogo, né? E o Ceará vem com o Richard. Se recuperando de contusão. O Fernando Miguel. O Richard assumiu a posição. E está fazendo um grande trabalho. Uma grande temporada. Zé Welleson. Recupera para o time do Fortaleza. Chama João Ricardo. Fez uma graça. Matou no peito. Matou no peito. Com tranquilidade, João Ricardo. Sai na cabeça de área com o Kosavic. Brits. Bola para o Dudu. O Zé Welleson vem por dentro. Sacha mandou lá na ponta direita. A bola não foi para ele. Zé Welleson. Emanuel Brits. O argentino. Um dos argentinos do Fortaleza. Kosavic. Dudu sempre lá pelo lado direito. Mugni fecha a marcação. Sacha. Fez um bom trabalho ali. Boa jogada para o Dudu. Lucero está na ponta. Pediu desce para o Fortaleza. Dentro da grande área. O fio de desvio. Tira na segunda bola. E manda para fora. O Aila ajudando a marcação. Manda para a linha lateral. Aí bateu o arremesso lateral. Fortaleza aqui na esquerda. Que bela jogada do Sacha. Entregando para o Dudu. E aí Dudu na frente. Lucero de Gasson. E o Aila na segunda trave. Tira. Manda para fora. Arremesso cobrado. O servite de cabeça. Tite. Também de cabeça. Bola tocada. Bruno Pacheco. Vem para Aila. Sai da marcação. Vem por dentro. Não conseguiu o domínio por lá. O time do Ceará. Mas corrige tudo lá atrás. O Matheus Felipe. Era para o Puga. Com servite e tira. Dudu. Corta no setor. E meu campo. Barceló. Bola vem para o Fortaleza de novo. Dudu. Sempre no apoio. Desce. Para o setor de ataque. E aí não conseguiu o domínio. O Ceará. O servite estava lá na frente. Zagueirão. Não tem muita habilidade. Quem tem habilidade é esse aí. Puga. Já perdeu com falta do Brits. Brits que durante o jogo se transforma. Vamos torcer para ele não pegar cartão. Quase todo jogo pega cartão. Na verdade houve a falta. Houve a falta. Foi claro. Cristalina está a falta aí. 40 minutos jogados no primeiro tempo. É bom. O clássico rei na Arena Castanão. Mas o gol não sai. Em bola para dominar Ramon Menezes. Ramon Menezes tem cartão. Cuidado. Ramon Menezes já tem cartão. Quem tem cartão amarelo também é Tite. Matheus Bahia. Matheus Bahia. Mugni. Trabalha com o Ailio por dentro. Deixa a bola passar para o Raí Ramos. Chama de novo aqui o setor de meio campo. Lucas Mugni. Manda na frente. Chega para atirar. Kusevich. Sacha. Moisés. Moisés. De presente para o Ramon recebe falta do Lucero. 41 minutos jogados no primeiro tempo. 0 a 0 no placar da Arena Castelão. Deu uma lima. Só para falar aqui sobre a movimentação no banco de reservas do Fortaleza. O Voivoda no geral está bem calmo. Agora o mais agitado do banco é o Thiago Galhardo. Ele já reclamou com a quarta árbitra. Já reclamou com o Bandeirinha. Já vibrou com chances do Fortaleza. Então assim, é a maior movimentação do banco. É o Thiago Galhardo que acabou de passar por nós aqui. Foi para o aquecimento. Lucida do Fortaleza na bronca com o time. Nos últimos seis jogos do Fortaleza. Três derrotas. Dois empates e apenas uma vitória. Mas nesses empates conseguiu uma vaga. Para a terceira fase da Copa do Brasil. Empatou com o retrogão nos pênaltis. E mesmo com a derrota para o Maranhão. Conseguiu vaga na segunda fase. Nas quartas da Copa do Nordeste. Vai pegar o Autos do Piauí. Moisés. Sai do Richardson. Sai do Mugni. Zé Wilson manda na ponta direita. Dudu vai correr. A bola não sai. Matheus Bahia. E aí recebe falta. Dudu. Corre, Nilson. Diga. Um dos grandes problemas do Ceará. O Ceará não tem construção. O Mugni está muito preso e sendo obrigado a vir buscar esse jogo. O Ceará a todo momento não tem uma válvula de escape, por exemplo. Como é o Puga pelo lado esquerdo. Porque está muito bem marcado. Então quando ele aciona o Puga. Dobra ou triplica essa marcação. Os laterais pouco sobem. E geralmente o Ceará tem uma válvula de escape com o Raí Ramos aqui pelo lado direito. Só que não tem um jogador de velocidade para transitar. Para conversar com ele. E o Ceará a todo momento. Quando toca essa bola de lado no meu campo. Ele tenta a ligação direta. Ele tenta um passe mais alongado. Aí perde a posse de bola. O Ceará não está conseguindo chegar próximo à área do Fortaleza. Porque está preso à marcação e falta movimentação. O Raí Ramos não tem opção. Não tem opção pelas pontas. Não tem opção pelo meio. E obriga a todo momento a errar. Mais uma vez. Olha o Moisés. Recuperação para o Fortaleza. Vai em alta velocidade. Chega a zaga para tirar. Lourenço. Lucero. Mas aí o Abtro para. Marca falta. Amor Menezes vai para cima do Lucero. Que recebe cartão amarelo. A falta em cima do Lourenço. Primeiro com o Moisés. Depois o Lucero deixou o braço ali. Olha isso. E tem um outro detalhe. Apesar desses ataques e contra-ataques com o Fortaleza. Ele ataca com poucos jogadores. Porque os jogadores estão presos à marcação para não deixar o Ceará avançar. E geralmente é Moisés e Lucero. E geralmente a bola cai no Lucero para ele ter que armar ou ir em velocidade. E o Ceará está muito bem marcado ali. Ele sempre tem quatro homens ali fechando essa marcação. Por isso que o Ceará não chega à grande área. E o Fortaleza quando tem um contra-ataque. Pouco ameaça também. Porque ataca com poucos jogadores. Vamos à informação de Webert Lemus. Vamos lá, mão de bola. Cartão amarelo para o camisão nove. Lucero. Ele deu um chute ali depois que o árbitro já tinha apitado. E acabou levando o cartão amarelo. Com a sua informação, daqui a pouquinho é o mar. Porque o homem mau chama o Lucero. Bem marcado. O Moisés de velocidade não está jogando. Não estão deixando ele jogar. E não estão deixando também o Pulga. Era que Pulga jogar o outro de velocidade, só que do Ceará. Está certo o Fortaleza. Está certo também empreender o Pulga lá do lado esquerdo. Soltar o Pulga, ele vai em fatura. É o homem que decide para a equipe do Ceará. E o Moisés também sem espaço. O Moisés sem espaço já recebeu também o Yelo. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio cultural, Cargessi, presente na sua vida. E a bola vem para o Fortaleza, Tite. Estamos chegando aos 45 minutos. Pois não, Elmar. Mais três minutos de acréscimo. Só confirmando. O Lucero tomou o cartão amarelo. É o segundo do Fortaleza. Que fase tem vivido o Lucero esse ano, hein? É, tanto que quando ele fez o gol no meio da semana, ele foi muito celebrado, muito comemorado, mas a fase não é das melhores. Edna, a quarta árbitra, subiu ali a placa. Aliás, ela apitou, e apitou muito bem o jogo do meio de semana Palmeiras no Horizontino, lá no Campeonato Paulista. Você sabe que é eventual substituto do Juiz, né? Do Juiz Central, Juiz de Campo. Três minutos de acréscimos. Vamos aos 48. E ela poderá apitar a final do Campeonato Cearense. Não vejo nenhuma restrição com relação à Edna, que é uma boa árbitra. O time do Ceará, nas últimas seis partidas, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Leandro Ceará só perdeu uma partida na temporada e foi pela Copa do Nordeste para o Bahia. Está invicto no Campeonato Cearense, assim como o Fortaleza. Matheus Felipe, Lourenço, Erick Pulga, o Matheus Bahia partiu. Erick Pulga vem por dentro, limpou. Sacha na marcação. Lourenço, a bola do Mugni, levantamento na segunda trave, passa por todo mundo. Vai para fora do gol, para ali de fundo. É apenas tiro de meta para o time do Fortaleza. Está de bom tamanho o acréscimo do Ramon Abate. Abel, homem mau. Está bom, não foi muito paralisado não. Três minutos, está de bom tamanho. Agora continua dizendo, tudo bem, Fortaleza tem a porta de bola. Ok, mas a bola tem que entrar no barbante para poder aliviar a barra da torcida. Zero a zero, Fortaleza e Ceará, já que o Fortaleza é um mandante bom de bola. Olha, o José Aurélio, em Piratininga, Maracanãu está ligado, Luiz Lacerda está ligado. Estamos juntos, homem mau. Valeu, em Portugal. Excelente transmissão aí do nosso bom de bola. É bola para o time do Ceará, Barceló. Lourenço. Erick Pulga bem marcado. A bola tocada aqui por dentro. Vem para o Lourenço, ele e Zé Welson. Toma a frente, Zé Welson. Lourenço aperta, tira, João Ricardo. Manda para fora. Aplaudido ali pelos jogadores do Fortaleza, que estão no banco de reserva, banco de suplentes. Aí bateu o Arrimesso lateral, o Ceará. Aqui pelo lado direito com o Rai Ramos. Vai jogar na área, dentro da grande área. Avisou. Ramon Menezes na área. Matheus Felipe também. Arrimesso cobrado na marca do pênalti. Kusevich. Tira para o Fortaleza agora de cabeça, Moisés. Ele, o Erick Pulga. Erick Pulga de cabeça. Rebate o Hércules. A bola fica por dentro aqui, para dominar. O Matheus Bahia volta para a defesa do Kusevich, que sai da grande área. De perna direita, mandando a ponta direita. Bola forte demais. Vem para João Ricardo. Combinação de gostil do interior, com a sofisticação da cidade grande. A Padaril Matuto, fundada em 2008, tem como principal ingrediente a satisfação e atender e surpreender com nossos sabores irresistíveis. Apito hábito para o final de primeiro tempo na Arena Castelão. Zero a zero. O Clássico Reis, zero Fortaleza. Zero também para o time do Ceará. Erick Pulga está bem marcado no primeiro tempo. O Erick Pulga, bem marcado também. Outro jogador de destaque do Fortaleza, o Moisés. Você vê as imagens aéreas da TVC. Nosso drone. Vamos ao campo de jogo. Elmar e também o Ebert. A gente está aqui com o Lucas Sacha. Sacha, um jogo muito truncado, né? A gente viu um jogo que o Ceará não se expôs muito. Fortaleza teve a posse de bola, mas não criou grande chance. Como é que você analisa esse primeiro tempo? O que é que é preciso fazer para esse segundo? Acho que é justamente o que você falou. É um jogo truncado, é um jogo estudado. A gente sabe que a decisão não acaba hoje, sabe? Começou hoje, mas não acaba hoje. Então, acho que os dois times não estão querendo arriscar muito. Mas a gente está tendo a posse de bola. Eu acho que a gente precisa ser mais agressivo ali na última parte do campo para conseguir finalizar em gol. Mas, como eu disse, nada termina hoje. Então, a gente vai continuar com o nosso jogo, a nossa estratégia para tentar sair com o resultado positivo. É isso, Sacha. Obrigado. Vamos ouvir aqui chegando também o zagueiro Ramon do Ceará. Ramon, analisar o acesso no primeiro tempo. Jogo duro. É uma decisão de 180 minutos, né? Com certeza. A gente já sabia disso. como foi o primeiro clássico, como foi o segundo. Ainda mais sabendo que é uma final. Ia ser jogo assim, com ocado, grandes lances. Acho que a gente ficou mais com a bola. A gente pecou ali no último terço, na hora de tocar para finalizar. Mas, eu sei que o nosso time está bem, está consistente na defesa também. Agora, o professor vai falar para o segundo tempo, a gente voltar para tentar fazer o gol. Obrigado, Ramon Menezes, zagueiro do time do Ceará. Vem para cá, Elmar. A gente vai encerrando esse primeiro tempo aqui na beira do campo. Na minha opinião, como torcedor que gosta de futebol, é um jogo meio feio, meio truncado, um jogo muito estudado. O Voivoda veio com uma tática diferente para tentar surpreender. Inclusive, o Renilson e o Kempis falaram no programa que tem que ser mais ousado, tem que mudar um pouco da cara desse time. O Voivoda mudou o esquema tático. Agora, um jogo bem duro, bem complicado, né, Elmar? A gente viu aqui no primeiro tempo, né? Foi isso mesmo. E foi com a cara que o Voivoda queria, né? O Voivoda povoou o meio campo justamente para ter mais posse de bola, mas essa posse de bola não resultou em grandes chances, em domínios, em grandes finalizações. Então, eu acredito que o Voivoda vai vir com um atacante a mais para tentar fazer esse resultado, porque para ele, em tese, psicologicamente, é mais importante do que para o Ceará. Acaba bom. Não é apenas um rostinho bonito na TV. Tem inteligência nessa mulherinha também. A gente volta com vocês aí. Dê o show de vocês no intervalo que a gente fica por aqui até o segundo tempo, né, garotinho? Até lá, até o segundo. Coisa linda, vai. Muito obrigado, Herbert Lemos. É uma lima intervalo de jogo. Vamos fazer também o nosso intervalo na volta de Germana Pinheiro. Aqui é diferente, o intervalo é diferente, aqui a transmissão é diferente. Campeonato Cearense na tela da TVC. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense na TVC. Realização. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. Cagesse. Presente na sua vida. Hidrotintas. Desde 1977. O Pásco em Tintas. Segais. É mais cais para o seu dia a dia. Ramacom. Há 22 anos. Ajudando você a construir sonhos. É Juntamix. 100% qualidade. É da nossa terra. É da nossa gente. Tá gostoso? Tá geladinho. É frutibiz, é feito com muito carinho. Tá gostoso? Tá geladinho. É frutibiz, é feito com muito carinho. Tem um copinho. Tem um copão de chocolate, de morango, tapioca e pavê. Tem frutiquiz, frutiquiz. Especial. Todos os sabores pra subir o meu astral. Tá gostoso? Tá geladinho. É frutibiz, é feito com muito carinho. Frutibiz, feito com muito carinho. Tá gostoso? Atuar com excelência, segurança e pontualidade. Oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento diferenciado. Esse é o papel da Ramacom há mais de 18 anos. Com mais de 5 mil itens de produtos e atendendo cada uma das necessidades de seus clientes, a Ramacom tornou-se referência no mercado de distribuição de materiais elétricos, hidráulicos, tintas e ferragens em geral. Com frota própria, possibilita atender todo o Estado com agilidade. Ramacom, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés. Passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará. Gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos, trazendo desenvolvimento para o Ceará. O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix. Jogo difícil para as infiltrações, hein? No meio de campo, protegendo a sua caixa d'água, é o Veda 1. Veda 1. A umidade atacando. Lá vem o Protecril. Defendeu sua estelha. Com o Nanotec Mix na zaga. Olha a Manta Mix na sua laje pela lateral. Toca com flexibilidade para o Acril Mix. E vai marcar, bateu! Gol! É dos impermeabilizantes da Rejunta Mix. Nós somos o Pingo, gota d'água da Cagesse. Te daremos dicas valiosas sobre água e saneamento básico. E sobre dinheiro também. Quando você aprende a economizar água, está aprendendo também a poupar o seu dinheiro. Então, fica ligadinho que vem muito conselho legal por aí. Lá e prau! E aí o papel tu vai jogar aonde? Não pode jogar na privada. Tem que jogar o papel no lixo. Papel é no lixo. No lixo! É no lixo! Futebol é cultura, é arte e é pura emoção. E também vai rolar campeonato na televisão. O TVC faz história 50 anos com você. E vai dar de presente o Cearense na TV. Campeonato Cearense. Futebol na TVC. Estou de volta aqui para comandar esse intervalo diferente. Você está acompanhando aí as imagens direto da Arena Castelão. Arena Castelão que eu imaginei que fosse estar mais lotada, viu? O meu irmão, será que o pessoal estava com medo da chuva? Não, não. Porque o torcedor do Ceará não foi em alta escala. Quem foi em alta escala foi o time do Fortaleza. Mas esperava mais também torcedor do Fortaleza. Porque esse jogo, esse primeiro jogo, como mandante, é muito importante para o time do Leão. Que eu estava conversando com o... E o que é que você achou? O que é que você achou desse primeiro tempo? Olha, olha... O Ebert já deu ali a opinião dele. É, olha, eu acho estranho o time do Fortaleza. Esse naquele Fortaleza, naquela intensidade. Vamos ser bem honestos. Aí ele diz, está insinuando o quê, Obimau? Não, não estou insinuando nada. Só que parece que já aprendeu a jogar bola o time do Fortaleza. Não era para estar ganhando? Não, não, não. Estou falando da maneira que o Fortaleza jogava. Por exemplo, ó. Doutor Jorge Aldo, a formação foi boa, com três zagueiros. Boa marcação. Mas precisa fazer o gol, meu irmão. É verdade. Porque se não fizer o gol, é mesmo que nada. É verdade. E o Fortaleza, como bem disse o Tom ali durante o primeiro tempo, Fortaleza teve a posse de bola, Fortaleza teve mais presença dentro da área do Ceará, mas não soube converter isso aí em gols. E esse segundo tempo agora é decisivo. Segundo o homem mau, viu? Quem vencer esse jogo já vai levantar, né? Para mim sim, para mim sim. A taça de campeão. E tem mais um detalhe, Loura Mar. É que o empate hoje, olha, fica difícil para o Fortaleza, hein? No último jogo. Porque ele vai ter um jogo no meio de semana, tem uma viagem, um jogo internacional na Sul-Americana, aí volta para enfrentar o Ceará. Qual a torcida presente? Analisando individualmente, né? Não analisando a partida, mas analisando o desempenho de cada um. O que você achou do Fortaleza? Fortaleza, o mandante desse jogo, começa aí pelo Fortaleza. O que você achou do desempenho do Fortaleza? Por exemplo, o Lucero continua letástico, mas se não quer nada com a bola. Moisés, não é mais impetuoso Moisés. É o que eu acho. O que eu estou gostando do Fortaleza é o Dudu. O lateral, por incrível que pareça, é o que eu estou gostando do time do Fortaleza. E está jogando, inclusive, melhor do que o Tinga. Hoje ele está bem. Pelo menos o Fortaleza, veja aí. E está faltando ao Fortaleza, eu vou repetir pela milésima vez, e eu acho muito estranho aquela intensidade. O Fortaleza, gente, perdeu a intensidade. Pelo menos nesse primeiro tempo e nos últimos jogos. E o Ceará? O Ceará, dentro da proposta, né, que é fazer a defesa, a gente, inclusive, viu aquele lance ali do Rai Ramos com o Tite, um lance engraçado. Com certeza vai se transformar em meme. O que você achou aí do desempenho, da apresentação do Ceará? O Ceará está jogando aquela bola dele mesmo aí. É o time do Ceará. Jogando, jogando. E quer que eu diga uma coisa para você? 0x0 para o Ceará hoje. E jogando a segunda partida como mandantes, com a torcida enchendo, entupindo, essa Arena Castelão, é uma boa para a equipe Alviregra. O meu amigo, grande amigo, Faria Júnior, Wagner e Gabriel, aonde, meu Deus? Hoje assistindo direto de Teresina, no Piauí. Alô, Faria Júnior. É aquele lá, José do Norte. Ô, Faria Júnior, grande beijo. Meu amigo, forte abraço. Que prazer ter, né, amigo? É isso. Sabe o que é legal aqui no intervalo diferente aqui da TVC? É a participação das pessoas. A gente vai trazendo aqui, inclusive, solta aí, Sidney, a participação aí dos nossos telespectadores, torcedores que estão acompanhando aí a transmissão aqui da TVC, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pela TV aberta, todo mundo em várias partes do mundo, viu, Homem Mal? A gente viu ali naquelas imagens, tem gente acompanhando. Suíça. Aqui em Fortaleza. Suíça. Na Suíça. Em Portugal. Em Portugal. Lá em Cascavel. É, é. E aqui em vários bairros aí, então, acompanhando toda essa transmissão, acompanhando essa emoção, obviamente, viu, Homem Mal? Reservando aí pra esse segundo tempo, os detalhes, aquela velha história, né? Aquele velho, aquela velha máxima de que clássicos se definem em detalhes. Sim. Reservando aí pra esse segundo tempo. O que é que você espera pra esse segundo tempo? Você acompanha imagens, inclusive, da Arena Castelão, a festa aí de luzes. A Arena Castelão é um negócio diferenciado, né? Eu acho que quem tá devendo mais hoje, e a responsabilidade maior, claro, que é um clássico de dois, mas é o Fortaleza, que há uma cobrança. Eu não sei, você nem perguntou pelos meninos aí, os meninos que eu digo, olha só, o Cabeção e o Eumar, né? Como é que foi o comportamento da torcida na saída do Fortaleza? Não vi, não teve vaia, parece. Não, não teve vaia, porque ainda é o primeiro tempo, e eu tenho certeza que o torcedor, apesar da falta de gols, os torcedores, tantos torcedores do Fortaleza, quanto os torcedores do Ceará, gostaram aí do que as equipes apresentaram, pelo menos nesse primeiro tempo, apesar do jogo chato também. Vamos acompanhar aí, Paulista, coloca aí essas imagens da Arena Castelão, dessa festa que tá acontecendo nesse momento na Arena Castelão. Olha que coisa linda, Homem Mal. Aí é por conta do Clésio, né? É não? É não. Ele é no som. É, exatamente. Mas tá muito bonito aí. Isso aí é a Arena Castelão, viu? É a estrutura da Arena Castelão. Ah, que beleza, parabéns. Realmente é um espetáculo muito bonito aí. Muito bonito. Cores aí, fica colorido aí a Arena Castelão, muito bonito. As cores do time mandante, né? Você tá vendo aí... Essa imagem aérea aí também, muito bonita, né? É, você tá vendo aí as cores, azul, vermelho e branco, porque o mandante da partida de hoje é o Fortaleza. E por isso, predomina as cores do Fortaleza. Mas no próximo jogo, o mandante vai ser o Ceará e aí vai ter essa mesma festa aí com as cores do Ceará. Seu Bil deve estar rezando muito lá em Cascavel, torcedor do Ceará. Não tenha dúvida. Boa tarde, meu amigo Vavá. Tô aqui, ligado no jogo. Manda aí o alô. Salvatore... É aquele Salvatore Adamo, não? É daqui? Joyce, Wesley e Tayane. Muito obrigado. Todo mundo ligadíssimo aqui. O manjadinho é mais gostoso é aqui mesmo, hein, gente? É, e tinha que ser um manjadinho, né? Tinha que dar o manjadinho nessa final de campeonato cearense com todas essas emoções, deixando o coração do torcedor aí a mil. Você vai acompanhando aí todos os detalhes. As equipes já estão voltando a campo. Tá aí as imagens do Ceará. O Ceará volta primeiro, volta antes do Fortaleza. Mas o Fortaleza, Loura, permita. Tá ali, o Fortaleza já está voltando também. Qual é a cota do Fortaleza? Ele vai colocar cinco aí. Olha, já colocou o Marinho. Vamos ver aí como é que vai ser, como é que vão ser essas mudanças aí na equipe do Fortaleza e também as mudanças na equipe do Ceará. Você agora fica com as emoções dessa partida, desse segundo tempo, com Renilson Souza, Tom Alexandrino e Homem Mal. Vai lá, galera. Vai lá com o nosso, você que é fanático, com um bom de bola, Renilson Souza. Dá ali, garoto. Obrigado, Homem Mal. Obrigado, Germana Piero. A partir de agora, todas as emoções do segundo tempo de zero para o Fortaleza, zero também para o Ceará. E vamos para o gramado. Duas modificações, o Herbert Lemos e o Malima. Mas quem mexe é o time do Fortaleza por enquanto. já já as informações direto da Arena Castelão. É a TVC para o segundo tempo. Não gostou da sua equipe, mexe no intervalo o Juan Pablo Voivoda, o Wagner Mancini, por enquanto, não dá sinal que vai mexer. Não mexeu, não mexeu para o segundo tempo o Wagner Mancini. Nosso obrigado, você, acompanhando a TVC, canal aberto, em todo o estado do Ceará, canal digital 5.1 no mundo pelo YouTube da TVC. Tudo pronto, Ramon Abate Abel, olha ali para o seu relógio, consulta, acerta ali o seu cronômetro, olha para o banco de reservas das duas equipes, diz que está tudo ok, apita, bola rolando para o segundo tempo do Clássico Rei. E a saída do Ceará, indo obinando o Ramon Menezes, o Ceará também teve modificação, já já a gente vai confirmar. Bola na frente, forte demais, vem para o João Ricardo, Dudu, vem dominando aqui pelo lado direito, vai tentar fazer o toque na frente. Bola tocada para o time do Fortaleza, Marinho, dentro da grande área, marcação do Felipe Matheus, do Felipe para cima dele, do Matheus Felipe, a bola para o Dudu, levantamento, Lucero furou, virou, Marinho, a bola na boca do gol, passa, vai para fora, já estava impedido. anula o ataque do Fortaleza, o assistente número um, Rodrigo Correia, assistente FIFA, ele é do Rio de Janeiro, o Marinho na mini bicicleta, vamos à informação. Vamos lá, vamos aqui com o Ceará, teve uma alteração, entrou o camisa 21, Paulo Vitor, Paulo Vitor entrou no lugar do Matheus Bahia, 79, Matheus Bahia, que sentiu uma indisposição, ele não jogou no meio de semana por conta de uma virose, veio para o jogo, sentiu mal durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo, então 21, Paulo Vitor, no lugar do 79, Matheus Bahia. E o Ceará vem com a bola, Matheus Felipe, manda na frente, manda para o campo de ataque, chega para recuperar a Brits, lá pelo lado esquerdo, coloca na frente, foi para o chão, o Marinho, o árbitro pega, marca falta, com a sua informação, eu mando. Só para confirmar a alteração do Juan Pablo Voivoda, saiu 21, o Moisés entrou o Marinho, e o Marinho nessa primeira jogada já agradou o Voivoda, que era isso que ele queria que o Moisés tivesse feito, aparecido mais pelas laterais para fazer o facão, o Moisés não fez, o Marinho já começou fazendo, e por isso ele entrou no lugar do Moisés. Então apenas uma modificação, Moisés saiu para a entrada do Marinho no Fortaleza, Paulo Vitor entrou no lugar do Matheus Bahia, no time do Ceará. Paulo Vitor, para cima do Dudu, fez boa jogada, sai de novo da marcação do Dudu entregando para o Richartson, chega para recuperar a Brits para o Fortaleza, Lucero, Hércules vem por dentro, Marinho recebeu, a falta para cima dele, o árbitro deixou o lance seguir, mas aí ele marca a falta, uma falta forte ali para cima do Marinho, e as duas modificações, Paulo Vitor no Ceará Marinho, no Fortaleza, Tom. O Ceará é uma peça pela outra, o Matheus Bahia ainda não estava 100% sobre aquele surto viral que pegou o Ceará ainda antes, o jogo contra o 13, pela Copa do Nordeste, ainda no final de semana passado, e para o Fortaleza, com o Marinho, é para ele dar mais movimentação, é isso que o Almar trouxe, para que ele caia um pouco mais pelos lados, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, para que evite que o Lucero seja esse homem que vai cair pelos lados, para tentar construir as jogadas. Um dos problemas do Fortaleza, lá no primeiro tempo, é que tinha essa bola no setor de ataque, além de atacar com poucos jogadores, o Lucero ficava responsável por ser esse homem para carregar em velocidade, quando na verdade era o Moisés que era para fazer isso. Então, essa leve mudança é para dar mais movimentação e agilidade ao ataque do Fortaleza por Marinho. Subiu o cartão amarelo, na falta forte para cima, do Marinho. para o Richard, só confirma. Falta para o time do Fortaleza. Está preocupado o Richard, encostado aqui na trave esquerda, Zé Welser na pancada, é na força. Marinho é mais colocado. Vai para a bola Marinho, na perna esquerda, dentro da grande área, adiciona a zaga, a bola vai para fora do gol. É escanteio para o Fortaleza. No Piauí, a Dona Alice manda um alô aí para a Germana. E a Germana retribui. Germana manda outro abraço para a Dona Alice. Leandro Soares, está ligado. Vai bater escanteio, o time do Fortaleza aqui na direita. Zé Welsen, vai detonar na boca do gol, o Kusevich, Titi. Os dois zagueiros estão na área, Brits também. Esquanteio cobrado na primeira trave, o toque de cabeça. Soprou para o Marinho. Ajeitou, levantou, na marca do pênalti, furou, rasgou a cabeça, tira, Mugni. A bola vai voltar para o Fortaleza. Entumidando com o Hércules. Já passou para receber, recebeu o Sacha. Trocou as chuteiras, o Sacha. Marinho. Foi bloqueado pelo Rai Ramos, manda a bola para fora, para a linha lateral. Tricolou, vai bater com o Hércules. Como se esfalta na reta final do ano passado, o Hércules homem mau. Com certeza. Está notando aí que o Ceará está muito recuado, chamando o Fortaleza para o seu campo. E vai para a bola. Arremesso cobrado. Bruno Pacheco para o Marinho, voltou para o Pacheco. Levantamento na perna esquerda, dentro da grande área. Pula, tira de cabeça, Matheus Silipe. Zé Welsen com rebote. Para o Dudu, ameaçou, não foi. E a bola vai para a linha lateral. Cinco minutos do primeiro tempo, cinco e trinta do segundo tempo, digo, quem começou melhor o segundo tempo, o Tom Alexandrino. Semelhante ao primeiro tempo, o Fortaleza tenta jogar com mais peças no campo de ataque, fazer com que o Ceará se recolha no seu campo defensivo, e aí fazer aquela pressão inicial. É uma característica do Fortaleza, com essa intensidade de marcar ainda no campo do adversário. O Ceará ainda não se estabeleceu. Olha o Hércules, ele gosta de pegar forte de fora da área, foi desarmado pelo Ramon Menezes. Vai no contra-ataque agora o time do Ceará, a bola levantada. Aqui na esquerda, não consegue dominar a Brits. Henrique Pulga, do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. Dominou, entrou na área, bate a bola no Brits, vai para fora. O Herbert Lemus, diga o Herbert. Daqui a pouco ele fala, porque bateu rapidamente, caiu o cartão do árbitro. E logo o vermelho. Manda repetir a cobrança, descanteio e teve pressa, o time do Ceará, o árbitro manda repetir. Mugni vai bater aqui no lado esquerdo. Vai jogar na área, Lourenço vai conversar com ele. Vai para a área, o Ramon Menezes. Foi para a área também, o Matheus Felipe. Quase sete minutos no segundo tempo. Vai bater escanteio. Empurra, empurra dentro da área, escanteio cobrado. Sobe Lucero de cabeça. Rebote fica com o Rai Ramos, mais um pouquinho atrás para o Richardson, que recebeu o cartão amarelo. Rebola para o Paulo Vitor. Boa de bola. Diga. Além desse empurra, empurra, tem uma garra-garra também, viu? E o Pulga vai para o ataque, saiu da marcação do Cosset. Vinte, a bola bate no calcanhar. Sobra aqui para o Dudu. Saiu da marcação, entregando para o Sacha. E aí pegou o firme. Mugni. Vai pegar cartão amarelo. Começa muito pegado o segundo tempo. O Richardson já recebeu dele. O Richardson já recebeu o dele. Agora o Mugni. Diga, o Herbert. Vamos lá. Terceiro cartão amarelo para os jogadores do Fortaleza. No primeiro tempo, Ramon Menezes. Agora há pouco, o Richardson. E agora, Lucas Mugni. Três amarelados pelo vovô de Porangabuçu. E o Fortaleza vai à luta com o Marinho. Saiu da marcação. Vem por dentro. Foi derrubado. Richardson já tem cartão. Tem que tomar muito cuidado, homem mau, senão vai pegar o vermelho. Segundo amarelo, o vermelho. Dificilmente daria um vermelho nessa bola aí. Já tem um amarelo. Expulsar um jogador nessa altura é muito difícil. Bom de bola. Estamos chegando aos nove minutos do segundo tempo. Está aí o Richardson Marinho. Marinho lá pela esquerda. E ele entrou na esquerda. Diga. Na prática, bom de bola, na prática, esse jogo é o ataque contra a defesa. O melhor ataque contra a melhor defesa. O melhor ataque é o Ceará. Tem 20 gols. E a melhor defesa é o Fortaleza. Só tomou seis. Mas o que a gente tem visto neste jogo até agora é que o Fortaleza tem atacado muito mais do que o Ceará. Parece estar mais próximo. Parece estar amadurecendo o gol do que o Ceará. Não que o Fortaleza não tenha cuidado de sua retaguarda. Até os cinco homens de meio campo foram colocados exatamente para isso. E a falta fica nas proximidades da meia lua. Vai bater o Fortaleza. Zé Welson e Marinho. Zé Welson na força, na pancada. O Marinho bate mais colocado. Preocupado o goleiro Richard do Ceará. Estamos aos nove minutos e trinta. Zero a zero na Arena Castelão. É clássico, o rei. Diga o Herbert. Vai mexer. Vai ter alteração no Ceará depois do cartão amarelo do Richardson. O técnico do Mancini pensou rola minha Nossa Senhora. Chamou o Jean Irmer. Vai entrar o camisa 5. Jean Irmer e sai o Richardson camisa 26. Logo após o amarelo ele já chamou o Irmer e já vai fazer a alteração. Jean vai para o jogo. Jean Irmer no lugar do Richardson. Usou a cuca. Parabéns aí ao treinador. Sim, sim, sim. Tem um segundo jogo aí e é decisivo. E o Richardson é um jogador pregador ali no setor de meio campo. O problema dele não foi técnico. Foi de estrutura para o próximo jogo. É verdade. É falta para o Fortaleza. Expectativa da torcida tricolor. Quem vai bater é o Elson Marinho. Toma distância é o Elson no pé direito. do pé esquerdo é o Marinho. A barreira protege o canto direito do Richard. Ramon Abate a Bet autoriza um bate na barreira Zé Wilson. Ramon Abate a Bel. Áptomo de Santa Catarina. E aí ele para o jogo para ser atendido o jogador Lourenço do Ceará. E essa modificação sai um volante e entra outro volante no Ceará. Tom Alexandrino. é uma alteração vendo o contexto da partida, né? Para minimizar a possibilidade de erro. A gente sempre fala que o clássico falando de final de 180 minutos também é um jogo de quem menos errar. Então não cabia ao Mancini deixar nesse momento o Richardson por receio para não correr risco. Levou o amarelo fez uma falta um pouco mais forte uma falta normal que faz parte ali do contexto de marcação e ele é o principal jogador de contenção. Ele é o protetor da zaga. Então já está amarelado para evitar riscos e erros faz alteração troca uma peça por outra. E vai a luta o time do Fortaleza Sacha que boa bola para o Dudu dentro da área perna direita bateu um soltou defendeu um soltou o goleiro Richard quase quase o gol do Fortaleza. a zaga que bate e a bola vai para fora vai para ali o lateral vem para a Tobiná o time do Fortaleza com o Concevite mas você chamou com a informação o Herbert Lemos. Meu amigo aqui está a gente acompanhando aqui o técnico Wagner Mancini com essa alteração ele conversa muito com o auxiliar técnico dele também está um pouco preocupado agora nesse momento da equipe mas a informação é essa daqui a pouco a gente chama de novo tem alguma coisa aí ao mar de nós foi o Omar que chamou vocês então informa o Omar só para dizer que quando o Richardson saiu a comissão técnica os auxiliares técnicos do Goivoda bateram um palmo ironicamente para a arbitragem eles queriam que ele tivesse sido expulso Marinho saiu da marcação bate a bola no Rai Ramos ganha escanteio Fortaleza 12 minutos e 40 e o Marinho entrou pelo lado esquerdo ele joga sempre pelo lado direito e entrou bem vai bater escanteio o próprio Marinho vai detonar vai levantar na área Bruno Pacheco foi para a área levantamento na primeira trave o toque de campanha bate no Tite que deu uma de zagueiro do Ceará Zé Welson Hércules Fortaleza aperta Ceará se defende Paulo Vítor vai deixar a bola sair e ganha o arremesso lateral campeonato cearense na TVC realização governo do estado cuidar das pessoas avançar o Ceará você viu de novo a grande defesa do goleiro Kistidi e que precisão do Matheus Felipe para cortar a bola no momento em que o Luceiro chegava para finalizar bola de novo com Tite Bruno Pacheco acompanhado pelo Ailon manda na frente para o Marinho acompanhado pelo Jean a bola vai para fora para a linha lateral lá na ponta esquerda Bruno Pacheco Marinho está na frente um pouquinho aqui a bola atrás vem para Hércules o Cevich tem o seu companheiro de zaga pela direita o Brits pela esquerda o Tite vem para Brits Emmanuel Brits abre jogada para o Dudu quente a lateral manda pelo meio para o Luceiro Ramon Menezes recupera fez ali a carga o hábito disse que não houve nada Matheus Felipe Ailon chega para recuperar Bruno Pacheco volta na frente Luceiro a bola forte demais sai Richard para defender Fortaleza está melhor na partida homem mau sim está sim começou bem encurralando o time do Ceará mas o Ceará não está nem aí a bola não entra acabou 0-0 vamos para o outro jogo toda sexta às 10 da noite Ricardo Guilherme sempre com convidado especial no diálogo aqui na TVC bola vai para fora vai para a linha lateral Paulo Vítor entrou no lugar do Matheus Bahia Matheus Bahia que se recupera de uma virose muito forte Richard Ramon Menezes tem cartão amarelo Ramon vem para o Jean volta a bola para o Christian de dentro da grande área se joga lá o Sacha bola na frente e a falta cometida o árbitro para marca falta Ramon abate Abel tem pressa o Fortaleza 0-0 15 minutos do segundo tempo Bruno Pacheco fecha a saída de bola o Jean Mugni também vem para Tite trabalha com Brits na perna direita volta o Hércules para correr na ponta direita marcação do Paulo Vítor Hércules domina tentou sair da marcação mas o árbitro diz confirma ali o assistente número 1 o Rodrigo Corrê apenas tiro de meta vamos a informação na Arena Castelão Herbert Lemos vamos lá o técnico Wagner Mancini conversa com Saulo Mineiro aquela conversa no pé do ouvido Saulo meu amigo entra lá faz um gol chora o importante é ganhar vamos ver quem vai sair para a entrada do atacante camisa 73 Saulo Mineiro daqui a pouquinho em campo o time do Ceará na Copa do Nordeste oito jogos quatro vitórias três empates e uma derrota na temporada só perdeu para o Bahia pela Copa do Nordeste no Cearense sete jogos quatro vitórias três empates nenhuma derrota está invicto o Fortaleza também invicto vamos dar uma passadinha no Youtube da TVC para o mundo homem mau José Braz diz que esse Lucero é menos um na equipe do Fortaleza Cristina Lopes pois é o meu vozão vai ganhar Mauri Ribeiro está na Bahia hein tudo bem Neymora Bora Leão e o Games está dizendo que vai dar Fortaleza e o levantamento do Paulo Vítor bota na ponta direita a bola vem na área para o time do Ceará na direção do Pulga muito forte chega o Elson tira e manda para fora manda para a linha lateral duas modificações vamos ao gramado o Iago Pikachu vai entrar no Fortaleza com a camisa 22 não teve muita conversa com o Voivoda não foi algo muito rápido o Voivoda quer que ele dê que seja mais imperdoso e essa jogada é não jogo de aproximação só que com a entrada do Pikachu o Fortaleza ele vai tentar ter mais presença ofensiva por aquele lado direito também e a modificação do Ceará é justamente para tirar o Fortaleza da sua zona de conforto de marcação porque o Barceló não recebia não saia da área e com a entrada do Salo Mineiro o Ceará ele dá mais sustentação ao seu ataque ele pode trocar com o Ailon pode dar mais força para o lado direito para que o Raí suba um pouco mais então é o Ceará tentando destravar essa marcação que o Fortaleza colocou para o Ceará e o Salo Mineiro que está devendo a torcida espera muito do Salo Mineiro é a não ser que aconteça o pênalti né essa que é a verdade faz gol de pênalti bola para o Fortaleza Lucero marcação do Felipe Matheus vem para o Sacha tenta evoluir o Fortaleza levantamento para o Pikachu em sua primeira participação joga para o Hércules saiu da marcação saiu do Mugni do Lourenço também Zé Wilson Ceará se defende o Fortaleza ataca aqui pelo lado direito com o Hércules Pikachu Zé Wilson Paulo Vítor na marcação Zé Wilson Mugni também fecha a marcação para cima do Zé Wilson vem bola para o Hércules Ceará está todo fechado tem que recomeçar o Fortaleza aqui no setor de meu campo Kusevich Titi capitão Tricolor avança lá pelo lado esquerdo com Bruno Pacheco quem marca a saída de bola é o Ailon lá pela direita mas a bola vem para o Kusevich para Emmanuel Brits 19 minutos do segundo tempo é decisão do campeonato Cearense é jogo de ida Fortaleza busca o ex-campeonato o Cira tenta quebrar a hegemonia do Tricolor o Ceará não ganha o título do Cearense desde 2018 Hércules para o Fortaleza não consegue dominar Pikachu Mugni tira bota o Eric Puga para correr ele correu ganhou na corrida do Brits entrou na área domina para o Fogo para o Ceará ficou sem opção saiu da grande área vem aqui pelo lado esquerdo mandou dentro da grande área aparece com o Cevich tira para o Tricolor está precisando de chegar alguém para jogar com o Eric Puga o Pulguinha está nulo nesse momento ele está nulo aí no jogo é impressionante como o Fortaleza está alugando meio campo o Ceará tenta aqui a Gigiã fez uma bela jogada ali jogada de futsal Mugni vem aqui com o setor de meio campo bola para o Ailon Rai Ramos Fortaleza também fecha a marcação na saída de bola do Ceará Ailon Matheus Silipe entrega para o Mugni Mugni joga como volante o primeiro volante joga como segundo e joga também como meia em bola para o Matheus Silipe Ramon Menezes novamente para o Mugni Paulo Vítor está lá na ponta direita Eric Puga vem por dentro e aí a bola para o Mugni Mugni escorregou manda para fora manda para a linha de fundo campeonato cearense é na TVC apoio cultural hidrotintas desde 1977 o máximo em tintas ganha falta aqui no setor de meio campo o time do Ceará falta do Marinho em cima do Rai Ramos muita gente está acompanhando a TVC no canal aberto na TV aberta 5.1 também pelo Youtube um Aurí Ângelo muito obrigado o Farias que não é o lado do Piauí nem de Juazeiro Norte também está ligado e parabenizando aqui a transmissão da nossa TVC de bola Matheus Silipe manda na frente para o Ailon a marcação fecha ali Bruno Pacheco boa bola para o Rai Ramos Zé Wilson fazendo uma grande partida tira entregando para o Tite sobe de cabeça Lucero recupera Ramon Menezes sai jogando ali com o Ailon que sempre está voltando para ajudar a marcação com o Cevich rebote fica com o time do Ceará Saulo Mineiro abre jogada para o Paulo Vitor Puga saiu da ponta esquerda está lá no setor de ataque o Puga por dentro Jean passa ali o Pepo sobre a bola chama para jogar vem para Paulo Vitor Mugni vai na ponta esquerda fecha a marcação vem ali no carrinho o Kusevich já estava impedido o Lucas Mugni jogador que pertence ao Bahia emprestado ao Ceará 23 minutos Tom Alexandrino falta ao Ceará ter um pouco mais de paciência com a bola no pé eu acho que quando você enfrenta um adversário muito fechado que não dá espaço você precisa encontrar esses espaços com a movimentação como nós vimos o Ailon vindo buscar o jogo no meu campo o Lourenço avançando uma boa opção é o Eric Puga cortar para o meio e fechar com o Paulo Vitor ou o Mugni do lado esquerdo são essas movimentações essas alternativas que vão fazer o Ceará encontrar espaço porque até o momento nós temos 23 minutos no segundo tempo o Ceará é uma equipe que foi pouco criativa pouco teve a bola e pouco pisou na área com exceção uma jogada de contra-ataque uma jogada de bola parada então falta um pouco mais de intensidade nessa construção o Ceará aceitou a imposição defensiva do Fortaleza e não está conseguindo encontrar essas movimentações o Lourenço muito sumido no jogo e o Mugni muito preso à marcação porque ele justamente ele desce para vir buscar esse jogo e não tem com quem trabalhar 23 minutos jogados TVC Esporte Clube de segunda a sexta às 11h30 da manhã mais cedo aqui na TVC Ramon Menezes Mugni o Ceará virou um 3-5-2 também está jogando com 3 Mugni volta para fechar aqui no setor defensivo aí Ramos bola retraída para o goleiro Richard vai ter que sair jogando sai jogando com o pé direito mandando na frente com o Cevich mais uma vez se livrou da bola porque não tem construção não tem saída os volantes não aproximam os pontas não existem hoje no Ceará o Puga está muito preso à marcação o Alho não é esse homem de velocidade para transitar para ajudar o Raí então principalmente o lado direito do Ceará ele falta essa imposição de ataque por isso que o Fortaleza ataca mais por lá tenta descer com o Marinho aí Ramo bateu a bola ali na cabeça do Marinho foi nocaute o Marinho e o Ramon Menezes vai lá dar uma bronca no Marinho que se levanta já está recuperado o Kervi Andrade está no banco de reserva já está na hora dele homem mau no Fortaleza pode ser pode ser mais uma opção agora eu tenho duas impressões aqui não sei se é a mesma do Tom ó primeiro o Ceará está satisfeito com 0x0 pelo que eu estou vendo aí certo e será aí vem a interrogação que o Voivoda está fazendo essa rodagem aí e poupando alguns jogadores em função da Sul-Americana será fica aí o ponto de interrogação perguntei do Kervi para o homem mau pergunto para você está na hora do Bruninho no Ceará Tom Alexandrino ele é um meia ele é um cara que transita um pouco mais ele pode dar essa opção ele ganhou mais minutagem nos últimos jogos é um atleta que quando foi contratado se via com muito potencial inclusive para ser uma peça titular porque ele foi muito bem na temporada passada na Série B pelo Guarani de Campinas então é uma opção porque o Ceará está precisando de criatividade velocidade construção não dá para jogar a bola no Mugni e ele simplesmente tem que construir com velocidade porque ele está muito preso e por outro lado o Lourenço não consegue aparecer não consegue aproximar também está com dificuldade então talvez o Bruninho nesse contexto possa ser uma alternativa aí o treinador Wagner Mancini vai mudar quem vai quem vai para o jogo o camisa 10 Caleb já conversa com o Juan Pablo Voivoda e ele quando foi chamou quando foi chamar o Caleb chamou efusivamente soltou até um palavrão e disse olha vamos para o jogo vamos mudar esse jogo e vai na frente o Fortaleza com o Hércules manda por dentro o Pikachu firme na marcação tira Jean Paulo Vitor na perna esquerda faz o levantamento de presente para o Fortaleza com o Cevich 26 minutos jogados 0 a 0 no segundo tempo Tite Marinho vai para Bruno Pacheco agora é o Mugni que fecha a marcação Bruno Pacheco consegue espaço Sacha apoiando o setor de ataque lá pelo lado esquerdo tem dois jogadores na marcação foi bloqueada a bola vai para fora ganha a cabeça lateral o Fortaleza e você pediu durante o TVC Esporte Clube das 11h30 o Caleb como titular sim e ele é titular do time ele forma inclusive ele é titular absoluto da equipe do Fortaleza quem sai para a entrada do Caleb está saindo lá pelo lado esquerdo oportunidade oportunidade de ouro o Saulo Mineiro Fortaleza tenta responder Richard sai de cabeça a bola vai para ali lateral tem pressa o Fortaleza arremesso lateral cobrado rapidamente pelo Sacha Bruno Pacheco para Caleb em sua primeira participação Marinho na ponta esquerda jogou para o Pikachu errou um chute Pikachu porque a bola desvia no Paulo o Victor vai para fora o assistente número 1 Rodrigo Corrêa disse que não desviou ganha arremesso lateral o Ceará Saulo Mineiro em dia de Saulo Mineiro incrível como ele perdeu na cara do gol só ele o João Ricardo olha se faz esse gol aí ele mataria o jogo e o time do Ceará jogaria a final pelo empate Webstilemos vamos lá o técnico Wagner Mancini olhou para o Saulo Mineiro e fez aquele gesto assim toca dá o passe porque o Pulga estava do lado se ele dá o passe o Pulga faria o gol mas depois que ele fez esse gesto ele aplaudiu o Saulo e disse é isso aí vamos lá eu tenho impressão que nos últimos três jogos em que entrou perdeu gols semelhantes a esse que ele perdeu agora o Saulo Mineiro o Tom Alexandrino e aí sumi na confiança do atleta que tem explosão tem velocidade porque ele saiu atrás do Kusevich e roubou essa bola teve mérito nessa construção e aí quando a gente fala de oportunidades que o clássico é também um jogo de oportunidades é esse tipo de situação que ela não pode ser desperdiçada um segundo tempo onde o Ceará não ameaçou não chegou olha o Fortaleza já já atuou porque o Zé Welleson vem pelo lado direito o Marinho marcação pra cima dele chega pra tirar Paulo Vitor matou com muita força rasgou manta pra fora completa aí a sua informação um jogo de 30 minutos segundo tempo onde o Ceará não conseguiu criar não conseguiu ameaçar o Fortaleza e consegue uma oportunidade dessa o Saulo precisava ter essa tranquilidade ou se dá o passe lateral mas eu acho que quando o cara é centroavante quer finalizar fazedor de gols tá precisando e ele tem uma explosão e uma recuperação de bola dessa chega cara a cara com o goleiro ele quer finalizar ele quer ir pra galera então falta essa tranquilidade também pro Saulo campeonato cearense é na TVC apoio cultural rejunta mix 100% qualidade é da nossa terra é da nossa gente Kaleb recebeu recebeu na ponta direita jogou por dentro Sasha levantou na direção do Marinho subiu não encontra nada aí Ramos na marcação Marinho correu Rai toca na bola manda pra fora ganha remesso lateral o Fortaleza 31 minutos jogado segundo tempo 0x0 teimoso na Arena Castelão jogo disputado vale o título do campeonato cearense é o jogo de ida jogo de volta próximo sábado Castelão notado cobertura da TVC cobertura do canal youtube da TVC no comando da Moema Soares a nossa equipe vem bola pra dominar aqui pelo meio o Kusevich Pikachu vem pro Kaleb aqui por dentro no carrinho Mugni com toda sua experiência aí ele bateu a bola no braço do Pikachu cobrança pro Ceará vamos dar uma girada no canal youtube é muita gente pode interagir conosco deixa o like aí no canal youtube da TVC Ângelo muito obrigado tá ligado Manoel Carlos também parabenizando até vencendo o Manjadinho meu garoto Jean Matheus Silipe Jean vem por dentro na perna direita que boa bola para o Eric Pulga saiu da marcação do Brits ele é liso ele é bom de bola saiu do Sacha também na perna direita escolheu canto sensacional defesa do João Ricardo manda pra fora Eric Pulga sai da marcação do Brits do Sacha na perna direita escolheu cantaleia no ângulo manda pro escanteio João Ricardo quase um golaço na Arena Castelão ele faz a diferença Eric Pulga o artilheiro do campeonato com 5 gols tem 9 gols na temporada vai mudar quem é que vai sair e quem vai entrar valeu Mar Fortaleza vai fazer as duas últimas substituições vão entrar o Diago Galhardo e o Pochettino o Voivoda quer mais volume de jogo quem acredita que perdeu nos últimos 10 minutos esse controle de jogo vamos confirmar também o cartão amarelo pro Bruno Pacheco uma jogada agora tomou o cartão amarelo amarelou pro Bruno Pacheco e o Caleb sentiu pelo visto não dá não dá pra continuar parece que tá indo as lágrimas o Caleb que entrou agora o Caleb entrou no lugar do Hércules e vai sair o Caleb que coisa o Galhardo vai muito o Caleb pois não o Herbert o Caleb sai daqui na minha frente chorando bastante lamentando acabou de entrar no jogo e já sai machucado sendo consolado por todos os jogadores do Fortaleza que estão no barco então o Thiago o Galhardo vai entrar no lugar do Lucero e o Caleb sai vamos ver quem vai entrar no lugar do Caleb vai bater esse canteio o time do Ceará lá pelo lado direito tem o Rai Ramos o Paulo Vitor também fica ali perto do assistente número 2 Alex Zang ele é FIFA e aí o Ramon abate a Bel dá uma bronca no Zé Welleson Zé Welleson sal no Mineiro um empurrando o outro é escanteio para o Ceará levantamento na boca no gol saca tira de cabeça Pochettino Pochettino entrou no lugar do Caleb e a bola para o Marinho vai em alta velocidade contra 3 marcadores foi derrubado e aí sobe cartão para o Jean jogado em alta velocidade e as modificações Pochettino e Galhardo para o jogo Tom um atacante por outro um centroavante centroavante que tem mais movimentação tem até um pouco mais de qualidade nessa construção nesse auxílio de um dois de se movimentar mas o momento do Galhardo é muito ruim tecnicamente falando e a caçar a entrada do Pochettino foi uma fatalidade da contusão do Caleb uma pena porque é um jogador que já vem convivendo com algumas lesões musculares que atrapalham uma sequência e a gente sabe que ele 100% fisicamente é um jogador titular nesse contexto de time que busca montar o Voivoda dentro da temporada e aí perder o jogador que há pouco tempo entrou onde se espera muito dele tecnicamente é uma pena e aí entra uma peça que era o Pochettino que até então é um jogador que atua naquela faixa de campo como meio armador e a sua informação o Herbert Lemos vamos lá primeiro que olhada que o Jair me deu aí no Marinho verdade Marinho voou cartão amarelo muito bem aplicado e já está aqui na beira do campo camisa 27 Bruninho conversando com o Mancini já terminou a conversa vamos ver quem vai sair para a entrada do camisa 27 Bruninho que foi a grande contratação digamos assim um grande nome o nome mais falado do meio de campo seria um jogador para resolver essa meluca aí do Ceará e ele vai entrar daqui a pouquinho após a cobrança de falta aí do Marinho aí bater a falta o Fortaleza levanta ali o braço direito o Zé Welleson Marinho chama a atenção do Pochettino e pode pintar jogada e saia da cobrança do Zé Welleson sobe de cabeça tira Mugni repete aqui atrás o time do Ceará Paulo Vítor Saulo Mineiro recuperação do Pochettino toca a bola aqui no setor defensivo para o Sacha Marinho está na ponta esquerda sobe de cabeça Raí rebote fica com Fortaleza Tite deixou para o Marinho que perde bola para o Jean Raí Ramos ele e o Tite a bola não bateu no Tite Raí Ramos manda para fora para a linha lateral homem mal homem mal quem está falando conosco pelo Youtube muito obrigado senhor Portela Sérgio Miranda Vascaíno em Monsoró Franci e o seu irmão Wellington Ribeiro e o fanático Nilson na Barquilândia modificação vamos a informação Elmar vamos lá o Ebert aqui saiu Lucas Mugni camisa número 10 e entrou o Bruninho como a gente já tinha adiantado camisa 27 o meio à esquerda clássico pelo outro é você viu a imagem do Leão com os olhos bem arregalados bem atentos bola para o Fortaleza Tite Kusevich 37 minutos no segundo tempo 0 a 0 Brits manda na frente para o Pochettino marcado pelo Paulo Vítor voltou também o Bruninho aí o Pochettino saiu com bola e tudo próximo sábado quem vai levantar o título do campeonato cearense cobertura da TVC sábado a partir das 4 da tarde o mando de campo será do Ceará Ceará e Fortaleza na Arena Castelão durante toda a semana uma cobertura especial em nossos telejornais e também em nossos programas esportivos você é o mar só para a gente trazer a notícia sobre o Caleb ele sentiu a priori o músculo adutor da coxa esquerda chorou muito foi bastante consolado porque ele busca uma sequência nesse ano a exemplo do ano passado e já começou o tratamento com gelo campeonato cearense é na TVC apoio cultural Ramacu há 22 anos ajudando você a construir sonhos embate mas o Ramon abate a Bel pega uma falta aqui no setor de meu campo 39 minutos Tom Alexandrino Fortaleza ele ainda mantém aquela posse de bola é uma equipe que tem mais presença no ataque mas ainda não ameaça não tem aquela ameaça mais ofensiva na verdade o jogo como um todo ele não tem grandes ameaças dos dois lados a grande chance clara de gol que tivemos até o momento foi aquela jogada do Saulo Mineiro que ele chegou à frente com o Cevich mas fora isso foi um jogo em que o Fortaleza teve o controle do jogo o Ceará não conseguiu se destravar da marcação do Fortaleza mas ofensivamente a produção do Fortaleza não foi à altura desse controle de jogo então podemos dizer que nesse contexto é uma partida mais equilibrada sem grandes chances reais de gol ganha remesso lateral o Ceará com o Rai Ramos estamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo está todo mundo ligado na TVC Tocida do Ceará Tocida do Fortaleza acompanhando a partida Renato meu filho torce para o Ceará Júnior também meu filho está lá na Bahia e o Herson lá em São Paulo está ligado também na TVC juntamente com minha netinha Raíssa muito obrigado pelo carinho Francisco Imperatriz do Maranhão está acompanhando manda um abraço para toda a equipe Bruno Pacheco arremesso cobrado Galhardo Marinho pediu falta a Pátia Bel diz que o jogo não pode parar ganha arremesso lateral o Ceará no setor defensivo arremesso cobrado rapidamente Ramon Menezes Paulo Vitor Pikachu aperta Paulo Vitor sai da marcação do Pikachu Pikachu fica reclamando Brits rouba a bola Iago Pikachu Marinho vai para o Fortaleza sai da marcação do Jean vem pelo lado direito Paulo Vitor fecha a marcação para o Ceará Zé Welleson acompanha a bola vem para o Marinho Paulo Vitor na frente Pikachu recebe gira para lá encontra novamente o Marinho já partiu Pochettino Marinho trabalha por dentro bola para Zé Welleson Eric Pulga fecha na marcação Tite Fortaleza está todo no campo de ataque levantamento do Tite para o Marinho mata no peito vem na ponta direita no apoio Zé Welleson vai levantar na área levantamento na marca do penalti toque de cabeça a bola vai para fora do gol subiu Bruno Pacheco tocou na bola só que bateu na direção errada ela vai para fora tiro de meta para o time do Ceará homem mau jogo está caminhando para o empate o primeiro jogo do campeonato cearense jogo de ida decisão homem mau no mando de campo com sua torcida o Ceará me parece está gostando do 0 a 0 vamos aguardar se o Fortaleza não vem cansado lá do Paraguai Fortaleza joga com o Trinidense no meio de semana vai fazer estreia na Copa Sul-Americana o Ceará vai ficar esperando o Fortaleza tem a semana cheia de trabalho enquanto o Fortaleza vai jogar no final no meio de semana fora estreando na Sul-Americana vai no ataque o time do Ceará chega para atirar a Brits rebate aqui no setor de meio campo Jean agora é o Tite vem para a Sasha Pochettino marcação do Lourenço para cima dele Pochettino encontra espaço só que bateu ali para a zaga atirar com o Ramon Menezes Paulo Vitor foi na dividida e a bola vai para fora tem pressa o Fortaleza Sasha vem para Pochettino aqui pelo lado direito Sasha novamente que boa bola para o Pikachu vai levantar na área jogou na segunda trave sai do gol sobe Richard pega com tranquilidade defende o goleiro do Ceará segura com tranquilidade para o Alvinegro de Porangabuçu só lembrando resultado de empate no jogo de ida quem vencer na próxima partida leva o título do campeonato de 2024 para o Fortaleza o Hexa para o Ceará o título de 2024 e se tiver um empate de novo teremos cobranças de penalidades é isso Tom? é exatamente isso a vantagem mesmo de melhor campanha do Ceará é só a questão do mando de campo que no segundo jogo terá mais torcida 43 minutos e 40 estamos caminhando para a reta final da partida Paulo Vitor bola tocada pelo Lourenço na direção do Saulo Mineiro briga vem para Bruninho briga também não consegue rebote fica com Tite pede aproximação não tem ninguém ali para jogar com ele vai dar o chutão não encontrou Marinho agora vai em velocidade Rai Ramos deu o drible da vaca vai pegar cartão amarelo Rai Ramos uma jogada sensacional do Marinho Rai matou a jogada e pegou o cartão amarelo campeonato cearense na tela da TVC apoio cultural Cegás faça como milhares de cearenses e conheça o gás natural canalizado da Cegás é muito mais economia para sua casa ou seu comércio 44 minutos e 30 Fortaleza tem uma falta a seu favor lá pelo lado esquerdo 0 a 0 placar da Arena Castelão Fortaleza vai chegando ao quarto jogo sem vitória vem de três derrotas consecutivas será vem de três vitórias vai bater a falta Iago Pikachu Marinho também posicionado levanta a mão o braço esquerdo o Pikachu Marinho partiu Pikachu na perna direita levantamento na segunda trave sobe para defender Richard e aí o Brits vai pegar um cartãozinho cartão bem aplicado meu irmão impediu a jogada rápida e ele vem pedindo esse cartão desde o início do jogo Bandebola desde o início do jogo o Herbert Lemos chama fala garoto seis minutos está de bom tamanho o acréscimo seis minutos de acréscimos nesse segundo tempo teve caicai demais também no segundo tempo TVC a casa do futebol cearense vem aí quartos de final da série P do campeonato cearense Manuel Carlos em Creteu está ligado Fernando Antônio em Goiânia Josimar Maluzinha Aurí muito obrigado Vieira em Mossoró e o Fernando Moraes aqui parabenizando aqui a nossa TVC Bandebola olha o Ceará com Eric Pulga olha o artilheiro ele é habilidoso entrou na área tentou passar pelo Pikachu reclama falta o Raptor diz que o jogo não pode parar não houve nada Pikachu manda na frente vai subir Marinho melhor para o Matheus Felipe 46 minutos vamos aos 51 não consegue dominar Bruninho Zé Welleson recupera toca a bola lá na frente para o Thiago Galeardo Zé Welleson vem por dentro o Ceará se fecha o Fortaleza vai para cima Fortaleza vai tentar uma vitória após vários jogos Pikachu joga na frente melhor para a zaga do Ceará com o Matheus Felipe mas o rebote fica aqui com o Fortaleza vem para Bruno Pacheco bola pelo lado Sasha volta de novo para Bruno Pacheco o Ceará está todo fechado ali no setor do meio campo tem um paredão com o Cevich vem bola para a Tite avança vai tentar descer para o ataque zagueirão capitão da equipe levantamento a bola vem na grande área sai do gol na marca do pênalti Richard voou e pegou para o Alvinegro campeonato cearense é na TVC apoio cultural Cajesse presente na sua vida bola tocada vai na frente para o Saulo Mineiro Saulo Mineiro perdeu a oportunidade de ouro para o time do Ceará para mim não foi uma grande defesa do João Ricardo Saulo Mineiro que perdeu estava ele o João Ricardo faltou tranquilidade combinação de gostinho do interior com a sofisticação da cidade grande a padaria o Matuto fundada em 2008 tem como principal ingrediente a satisfação e atender e surpreender com nossos sabores irresistíveis homem mal esteve lá e está todo mundo ligado está todo mundo ligado lá muito obrigado pessoal certo dado lá no Matuto aí Saulo Mineiro pulou com o Ceviche e o Ramon abate a pé ali em cima do lance marca a falta Digo Herbert vai bater bateu mas o Ramon mas o Ramon o Ramon bate a pé em cima do lance marca a falta para o Fortaleza bater Ramon bate a pé tem 34 anos é empresário é árbitro categoria FIFA ingressou na Senaf no dia 27 do 7 2017 ele é de Araranguá Santa Catarina Araranguá tem um futsal muito forte lá no interior de Santa Catarina 49 0 a 0 um jogo muito pegado na Arena Castelão lá é o futsal profissional exatamente vem bola para dominar o Fortaleza Zé Welleson levantamento para o Pikachu dentro da área chega Paulo Vitor tira 1 aliás 0 a 0 no primeiro jogo daqui a pouquinho tem a Germana Pinheiro o nosso pós-jogo Tom Alexandrino o jogo de ida vai terminar empate pelo menos por enquanto duas equipes cautelosas que não foram para se expor que não foram para querer encontrar logo a vitória de primeiro instante fizeram um jogo mais conservador um jogo mais cauteloso que se tivesse oportunidade naturalmente tentaria finalizar mas também foi um jogo sem grandes alternativas alternativas quando a gente fala é as chances claras de gol só tivemos de fato aquela do Lucero no início do primeiro tempo e a do Saulo no segundo tempo o Fortaleza não desiste Pikachu não domina o Ceará também não desiste 50 minutos 1 minuto para acabar deu 6 minutos de acréscimo a Ramon bate a Bel Brites Pochettino vai jogar na área levantamento na área para o Galhardo foi para o chão tentando Iago Pikachu a bola vai para fora aí chuta mal só lembrando o TVC Esporte Clube às 11h30 da manhã o TVC Esporte Clube semanal de todos os dias de segunda a sexta e o semanal com Herbert Lemos nove da noite domingo ele apresenta com Vinícius e seus convidados Mário Kempis e a bola vai para fora pegou a bola pita Ramon abate a Bel final de partida 0 a 0 jogo de ida 0 para o Fortaleza 0 para o Ceará fica tudo para a próxima semana cobertura especial da TVC durante toda a semana e no sábado às 4 da tarde a gente vem com o pré-jogo com a Germana e toda a nossa equipe que tem a coordenação da Germana e o comando da Moema Soares 0 para o Fortaleza 0 para o Ceará não sai o gol no primeiro jogo no jogo de ida então vamos à Arena Castelão com os nossos repórteres o Herbert Lemos e o Malima fala bom de bola a gente está esperando aqui a chegada do Tite que é o indicado pela assessoria de imprensa do Fortaleza ele vai falar sobre esse resultado para o Fortaleza é um resultado que tem um peso ainda maior porque vem de 3 derrotas está chegando ao quarto jogo sem vitória mas o jogador do Ceará vai chegando primeiro aqui e o Evers vai assumir vamos lá vamos ouvir o Saulo Mineiro aqui vai falar sobre esse jogo sobre esse empate na primeira decisão do campeonato do Ceará com 0 a 0 vamos ouvir aqui o ataque Sim com certeza eu acredito sim que tive a chance de matar o jogo mas eu tive que dar um tiro de longa distância e tinha acabado de entrar então não é muito fácil porque toda vez que você chega para arrematar você já está com a perna pesada ainda mais você entra no jogo o jogo está a mil mas é isso seguimos trabalhando fizemos o empate aqui dentro da casa deles com o mando de jogo deles e agora vamos trabalhar essa semana firme como a gente está fazendo com o pezinho no chão humildade para que a gente possa no segundo jogo ter a vantagem de sair campeão aí hoje o Fortaleza joga no meio de semana quarta-feira joga sul-americano no Paraguai com a viagem aí o Saulo vai continuar falando aqui sobre o Fortaleza que vai ter uma semana cheia e o Ceará a gente tem que estar preocupado com a gente com o preparo físico nosso então a gente garante é uma forte equipe mas também somos uma forte equipe e vamos trabalhar vamos ver o que o professor vai fazer no meio de semana para a gente uma estratégia para que a gente possa sair campeão aqui no próximo jogo aí Saulo Mineiro agora é o Marco o time mudou aqui quem vai falar é Iago Pikachu que entrou no segundo tempo para falar sobre esse empate não empate ruim para os dois times mas como eu disse antes em especial para o Fortaleza que vem de resultados negativos e vem de uma instabilidade instabilidade na bola dentro de campo o clima a gente sabe dentro do Fortaleza é muito bom vamos ouvir acho que não foi pouco tempo que a gente também trabalha acho que por isso que muitas das vezes é bem privado o nosso treinamento porque a gente tem algumas variações de sistema às vezes de jogadores mesmo pode fazer mais de uma função então essa mudança aí eu acredito que foi surpresa eu acredito só para o nosso adversário porque nós conseguimos encaixar principalmente no primeiro tempo onde a gente teve bastante volume de jogo talvez a gente pecou no último passe mas o volume de jogo foi todo nosso segundo tempo mais equilibrado lógico as duas equipes buscando o gol mas o cansaço também acaba aparecendo natural porque tem o desgaste mas eu acredito que no geral a nossa equipe fez um bom jogo tudo é aberto clássico detalhe então a gente tem que ter uma semana aí apesar da viagem para o Paraguai mas a gente sabe do que tem que fazer para ser campeão no próximo sábado tem que fazer o que? jogar ofensivamente em cima do adversário falou da instabilidade do volume de jogo vai falar agora do que tem que fazer para ganhar principalmente no primeiro clássico bola parada que a gente sabe que define jogo pecamos no segundo clássico também uma bola de rebote aqui e hoje a gente foi bem defensivamente eu acho que o adversário não criou nenhuma dificuldade ali para o João mas é detalhes a gente tem que manter essa mesma postura para o jogo de sábado mas a gente tem a nossa estreia na Sul-Americana um jogo importante também mas lógico que o objetivo principal dessa semana que vai entrar aí vai ser o jogo do próximo sábado quempão falando por isso Pikachu esse é o desgaste que vocês estão sofrendo já são 17 jogos 18 com esse vale a pena para você para alguma coisa ir viajar até o Paraguai para voltar para fazer esse jogo decisivo eu acredito que sim porque não é novidade acho que todos os jogadores que vieram para o Fortaleza sabem da nossa logística não tem o que fazer o Brasil é muito grande agora a gente vai jogar uma competição sul-americana então tem um desgaste natural não vai ser a primeira nem a última vez mas a gente já passou por isso principalmente ano passado também e a gente sabe lidar com isso acho que os 11 que vão entrar no próximo jogo vai dar a sua vida como sempre vem fazendo em busca da vitória na estreia da sul-americana como eu falei é importante porque a gente tem um objetivo dentro dessa competição novamente e lógico que depois apostar todas as nossas fichas o descanso tudo que a gente puder fazer de melhor para o próximo sábado a gente está 100% a nossa equipe vai fazer a nossa comissão vai fazer então a gente está preparado para encarar tudo isso esse grupo deu para perceber que muitos ficam questionando mas a saída do Caleb machucado muito bem agradecendo aos nossos repórteres na Arena Castelão estamos acompanhando os melhores momentos nos comentários de Tom Alexandrino e Homem Mal Fortaleza ele ele alternou na verdade o jogo ele tem suas fases no primeiro momento o Fortaleza ele adotou uma postura de esperar mais o Ceará de entregar a poste de bola para o Ceará mas sem abdicar da sua vocação ofensiva Fortaleza tem duas formas de atuar ou ele joga essa bola aí do Lucero só o Willi e o Golino faltou um pouco mais de confiança para pegar em cheio nessa finalização então é um Fortaleza que tem duas formas de jogar a primeira delas é com a poste de bola ameaçando o adversário jogando o adversário contra as cordas troca de passes e envolvimento a outra são as transições mais rápidas que foi essa segunda opção que o Fortaleza utilizou num determinado momento do primeiro tempo e o Ceará com muita dificuldade de construir e o Fortaleza entendendo que o Ceará com a poste de bola não estava sendo ofensivo não ameaçava ele começou a liberar aos poucos os seus homens de laterais Dudu Pacheco para marcar a frente então foi um jogo de fases Renilson só um instantinho vamos voltar com o Elmar Lima direto da Arena Castelão tem uma informação importante você Elmar fica aí fica aí liga para ele que eu vou no banheiro tá certo vamos continuar com os nossos melhores momentos eu acho que eu estava ouvindo o Pikachu aí o Tom e Bonibola você que está nos acompanhando é cansaço desgastes sul-americana eu não entendia do Pikachu quer dizer a cabeça está lá no Paraguai não, não, não houve um falso domínio da equipe do Fortaleza na minha leitura a bola não chutava gol não adianta cara agora gol, gol, gol perdido mesmo foi o Ceará Esporte com o jogador Saulo Mineiro ali foi a bola do jogo poderia ter sido a bola do campeonato a única chance clara de gol foi a única chance clara foi justamente foi justamente a do Saulo situação clara de gol é quando você tem a condição exata de finalizar foi a mais perigosa nós tivemos a do Lucero no primeiro tempo mas ele estava um pouco ali desequilibrado não teve tanta potência na finalização tivemos dois lances de rebatida logo no início do primeiro tempo que o João Ricardo fez uma defesa e do segundo tempo que o Matheus Felipe tirou no momento em que o Lucero imaginava que poderia finalizar mas foi um jogo de alternâncias de poucas possibilidades ofensivas mas tivemos um controle mais forte do Fortaleza que anulou o Ceará mas ofensivamente também não conseguiu produzir como em outros momentos e anulou principalmente o Eric Pulga a peça principal do Ceará exato que é o Pulguinha certo mas não pegou na bola como dizia no popular você fala que anulou o Eric Pulga e o Moisés atuação para vocês mas o Moisés não vem jogando bodebola ele não vem jogando há muito tempo o Lucero não está nem aí para gol também está devendo de fato a atuação do Moisés foi abaixo e daquilo que pedia o Voivoda por isso que ele muda quando ele coloca o Marinho no segundo tempo é justamente por essa movimentação porque o Moisés estava preso de um lado e obrigava o Lucero a sair da área para vir buscar esse jogo não era o Moisés que tinha que fornecer essa chegada ao Lucero coisa que o Marinho conseguiu fazer e por incrível que pareça nesses jogos ruins do Fortaleza de queda de produção o único atleta que demonstrou evolução dentro de campo foi o Marinho como entrou bem hoje na partida foi um jogador que deu uma funcionalidade diferente para o Fortaleza e é um atleta que está buscando que está querendo mas dentro das circunstâncias da partida duas equipes e dois treinadores que entenderam não adianta a gente se expor não adianta a gente desesperadamente tentar o gol vamos usar uma maneira alternativa de encontrar esse resultado no jogo que não se resolve agora temos 180 minutos e eu acho que a cautela foi bem adotada pelo Mancini e pelo Voivoda que se tinha muitas dúvidas do que esse Fortaleza poderia entregar diante do cenário negativo e de desconfiança fica tudo para o próximo final final de semana sábado 4 da 2 eu acho que o resultado de 0 a 0 favoreceu mais um pouquinho o time do Ceará em função de ser mandante do último jogo tem um torcedor 70% claro ao contrário de hoje o Fortaleza tem 70% o Ceará só 30% e o Fortaleza fica dominando o jogo falso domínio ali e não chuta gol não vai fazer gol nunca dessa maneira muito obrigado a você que acompanhou o jogo 0 para o Fortaleza 0 também para o time do Ceará próximo sábado a partir das 4 da tarde o nosso pré-jogo com a Germana Pinheiro toda a equipe participando e às 20 para as 4 20 para as 5 estaremos com o Ceará e Fortaleza mando de campo do Ceará lembrando mais uma vez que durante toda a semana nos nossos programas esportivos uma cobertura especial no Jornal da TVC também obrigado a você pelo carinho pela audiência você do YouTube também no Brasil e no mundo campeonato cearense é na TVC futebol é cultura é arte é pura emoção e também vai rolar campeonato na televisão TVC faz história 50 anos com você e vai dar de presente o Cearense na TV campeonato campeonato cearense campeonato cearense futebol na TVC tá gostoso tá geladinho é frutibisa feito com muito carinho tá gostoso tá geladinho é frutibisa feito com muito carinho tem um copinho tem um copão de chocolate de morango tapioca e pavê tem frutiquides frut especial todos os sabores pra subir o meu astral tá gostoso tá geladinho é frutibisa feito com muito carinho frutibis feito com muito carinho tá gostoso hidrotintas desde 1977 o máximo em tintas o time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix jogo difícil para as infiltrações no meio de campo protegendo a sua caixa d'água é o Vedaú a umidade atacando lá vem o Protecrio defendeu suas telhas com o Nanotec Mix na zaga olha a Manta Mix na sua laje pela lateral toca com flexibilidade pro Acryo Mix e vai marcar bateu gol é dos impermeabilizantes da Rejunta Mix Atuar com excelência segurança e pontualidade oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento diferenciado esse é o papel da Ramacom há mais de 18 anos com mais de 5 mil itens de produtos e atendendo cada uma das necessidades de seus clientes a Ramacom tornou-se referência no mercado de distribuição de materiais elétricos hidráulicos tintas e ferragens em geral com frota própria possibilita atender todo o estado com agilidade Ramacom ajudando você a construir sonhos 85-3289-8333 você já deve ter se perguntado quando começa o futuro para nós da companhia de gás do Ceará a Cegás o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará gerando mais produtividade para a indústria desenvolvimento ao comércio e renda para a população o futuro é muito mais Cegás há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará 1 não jogar lixo na rua machu pelo amor de Deus como é que ainda existe gente que joga lixo na rua 2 nunca abri a tampa da Cegés das ruas e calçadas para escoar água da chuva não abri a tampa da Cegés vai abrir para que? me diz vai entrar lixo vai entupir tudo vai transbordar aí é doença é mau cheiro 3 conferir se na sua rua passa a rede de esgoto da Cegés e aí bora ter uma cidade limpa e bonita? domingo tem final do Baianão 2024 é rivalidade é clássico é bavi na tela da gente Vitória e Bahia se enfrentam no jogo de ida da final ao vivo 3 e meia da tarde é a TVE Bahia e a TV Brasil unidas pelo... o Ibrahim ele tinha muita dificuldade para respirar e agora mudou totalmente a vida dele com o plantão cirurgias o governo do Ceará está realizando milhares de cirurgias eletivas em todo o estado reduzindo a fila de espera e apoiando a saúde nos municípios o Ibrahim já fez sua cirurgia respiratória se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva precisa atualizar seu cadastro acesse o Ceará app ou ligue 0800 280 511 o Ibrahim o Ibrahim Obrigado.